Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao podcast das conversas pedagógicas. Eu sou a Vanessa Bileu, da ChildArry, sou educadora da infância, sou cofundadora da plataforma e sejam bem-vindos aqui ao episódio número 42 do nosso podcast, onde quem está aqui pela primeira vez fica então a saber que é um espaço de reflexão, de encontro, de entrevista, em que principalmente tento conversar com profissionais e especialistas nas mais variadas áreas que estejam relacionadas com a educação da infância e com a parentalidade. Antes de começar a conversar com o meu convidado, também deixem-me explicar-vos um bocadinho o que é isto da ChildArry. A ChildArry, obviamente que é a promotora deste podcast, porque esta é mais uma das suas vertentes de cumprir a sua missão, que é ser o braço direito dos educadores de infância, das instituições que trabalham com creche e jardim de infância e também com ATL e Cáteles. Ora bem, eu desenvolvi a ferramenta enquanto estava a trabalhar em contexto de sala com o João Sousa, que é um engenheiro informático responsável aqui por toda a cabeça da ChildArry. E portanto, quem está aqui hoje pela primeira vez ou nunca ouviu falar de nós ou quer saber um bocadinho melhor como é que isto funciona, pode sempre ir ao nosso site childarry.net ou aqui à nossa página de Facebook ou enviar-me uma mensagem e a dizer oh Vanessa, diga-me lá o que é isso da ChildArry que eu tenho todo o gosto em explicar. Mas hoje então vamos estar aqui para falar com o José Coentrão, que nos vem falar um bocadinho do tema de hoje e também aqui um bocadinho da Escola de Pediatria. Mas já lá vamos. O tema de hoje é não só pertinente, como é de urgente reflexão. Eu tenho que reparar em diversos grupos de pais, em diversos grupos de educadores de infância, que estamos todos de algum modo ou confusos ou descontentes ou revoltados com aquelas que têm sido as normas no combate à transmissão do Covid em contexto escolar, principalmente quando comparados com as regras que vão acontecendo de desconfinamento na restante sociedade. Ora, ninguém melhor do que o enfermeiro José Coentrão, especialista na área da pediatria, portanto na área que a maior parte das pessoas que aqui estão hoje então estão interessadas em escutar, para nos explicar um pouco o seu ponto de vista em relação às orientações propostas e de facto de todas as medidas que nós estamos a ler, e até trago aqui a minha cábula do referencial agora revisto para creches e amas e que o do pré-escolar também não é muito diferente, mas para nos dar aqui o seu partir e também pensarmos daqui o que é que nós podemos adaptar à nossa realidade e o que é que de facto não podemos fechar os olhos, porque são mesmo importantes no combate a esta pandemia. Portanto, José, é mesmo um enorme privilégio estar aqui consigo hoje, contar com o seu contributo nesta reflexão e portanto muito, muito obrigada por ter aceito o meu convite logo à primeira, isto não foi nada difícil. Não, não é todo. Muito boa noite, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite e eu acho que agora deixei de pedir a Vanessa, não sei o que aconteceu. Vanessa, não está cá? Digam-me que sim. Ela desapareceu-me agora. Fiquei sozinho, pronto, vou ter isto só para mim. Vou só aguardar um bocadinho antes de continuar. Ah, cá está, ela apareceu outra vez. Já estamos aqui? Já? O que aconteceu? Olha, eu não sei o que aconteceu, acho que tive um pico, isto foi tudo abaixo e voltou. Eu pensei, pronto, já vai me deixar aqui sozinho, exatamente, e o que aconteceu outra vez. Alguns de vocês, eu aproveito e continuo, não há problema, eu tomo-me as mãos. Já estou, já estou. Eu dou-me sozinho, não há problema nenhum. Ó José, o José já está no leão também e continuo aqui. Primeiro, queria agradecer o convite para estar aqui. Nós nunca perdemos a oportunidade para estar presentes, principalmente quando o objetivo é ensinar, ou pelo menos desmistificar, ou pelo menos apaziguar estas ânsias, que é voltar à escola no tempo de pandemia. Para aqueles que não me conhecem, sou José Coentrão, sou enfermeiro, trabalho no nosso serviço de urgência pediátrico. Para além de fazer urgência pediátrica, ou seja, para estar dentro de um hospital, estou também na rua, ou seja, faço ambulância de suporte imediato devido ao Instituto Nacional de Emergência Médica, por isso andamos a combater os Covid-es dentro e fora do hospital. Falou no que eu era especialista em pediatria, a minha especialidade é intervenção à pessoa em situação crítica, dentro da intervenção à pessoa em situação crítica, neste momento eu exerço na área da pediatria. Para além disso, sou então responsável pela escola de pediatria, é uma entidade formativa, certificada, Dijerte, certificada e NEM, damos muita formação na área da pediatria, o nosso próprio nome de escola de pediatria assim indica. Sou também autor do livro de primeiros escolas pediátricos, da escola que foi publicada pela Porta Editora, e acho que já chegam, não é? É que depois não me disse tudo, ainda tem três filhos, fiquei a saber há bocadinho, não é? Portanto, não me disse que ainda tem três filhos. Eu costumo brincar e dizer que já tenho a licenciatura, o mestrado e o doutoramento nos filhos, porque são três, não é? Diz-se que eu dou algum tipo. Ó José, não pode nem entrar. Não há mais nada, pronto, já chega. Diga-me só uma coisa, os seus filhos são todos em idade, ou seja, ainda têm filhos em idade pré-escolar e de creche, portanto pequeninos e que lhe ajudam também a ter aqui outra vertente sobre este tema? Três, sete e dez anos. Ok. Oh, e então três, sete e dez é mesmo aqui perfeito para falarmos aqui um bocadinho sobre este tema. Pré-escolar, primeiro ciclo, ensino, por isso já vamos por aí. Já vai por aí acima. Ó José, porquê a área da pediatria? Eu fiz urgência durante muitos anos nos adultos e confesso, eu era o enfermeiro típico que dizia assim, pediatria nunca, porque alguém que tem alguma coisa e não me sabe dizer o que é, não é bem a minha área. O problema é que depois lá entrarmos não conseguimos mais sair, porque efetivamente sai o desafio. Alguém tem alguma coisa e não nos diz o que tem, isso requer muito mais exigência, muito mais esforço, muito mais capacidades do nosso lado para tentar desmistificar e assumir aquilo que a criança precisa naquele determinado momento. Eu costumo brincar muito com os meus formandos às vezes e digo a alguém que se quiser ficar milionário basta inventar uma aplicação para telemóvel que traduz o choro em texto escrito, porque efetivamente a criança perante grande parte da situação... Chora, 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 também paga, não paga, não paga, não é isso. Portanto, já tem uma aplicação de child art e basta adicionar uma função. Eu se peço aqui aos engenheiros, agora recentemente, mais funcionalidades, eles matam-me, porque isto tem sido tantas colegas, nós cada vez há mais educadores a utilizar e todos temos assim imensas ideias, portanto, amanhã tenho uma reunião com eles à tarde, uma sexta-feira à tarde eles estão prestes a matar-me com tantas ideias que nós trazemos. Mas José, mas diga-me uma coisa então, e no meio disto tudo, porque é uma escola de pediatria, sentiu necessidade de quem trabalha com crianças de perceber um bocadinho melhor sinais e sintomas, o que é que o levou a trabalhar então na área da formação, principalmente profissionais que trabalham com crianças, não é? Nós, quando entramos num serviço de urgência pediátrica e nos sentamos na triagem durante 12 horas, percebemos que temos muita, muita, muita falta de informação. Informação, formação e que há muitos pequenos gestos, muitos pequenos pormenores, muitos pequenos detalhes que são até fáceis de aprender, que poderiam fazer a diferença, evitar o meio da urgência, fazer corresponder um primeiro socorro no meio da urgência, então era muito mais fácil o tratamento e o prognóstico da criança se esse primeiro socorro fosse feito e na falha desses primeiros socorros foi aí que começou, começamos com primeiros socorros. A nossa inicial denominação até era formetra, mas o que é certo é que formação, formação, formação e nós entrávamos sempre pediatria, pediatria, pediatria. E os nossos formandos, às vezes quando ligavam para nós não sabiam dizer formetra, diziam forma entera e achavam piadão. Sim, e depois diziam assim, é daquela escola de pediatria, e nós, olha que escola de pediatria, realmente se dava um bonito nome. O que é certo é que nós somos mesmo uma escola que dá formação na área de pediatria, por isso daí até termos alterado toda a nossa denominação comercial foi um passozinho, na altura uma loucura, tanta publicidade, tanto falar de formetra, agora vamos mudar tudo, mas eu não sou nada a ver essas mudanças, é para mudar, muda-se, é para ontem. E acabamos por entrar na escola de pediatria. Lá está, tivemos uma vantagem muito grande porque todos os nossos formadores, todo o nosso corpo formativo trabalha objetivamente na área da pediatria, ou nos cuidados intensivos pediátricos, ou no serviço de urgência pediátrico, e isso faz com que o país se reflita na qualidade das nossas formações, porque eu não queria estar aqui a criticar outras entidades, ou dizer, mas eu não posso jogar um curso de meus covos para adultos, mudar lá as denominações e torná-lo num curso de meus covos pediátricos. Quem tem crianças em casa sabe que é perfeitamente diferente. Eles manifestam-se de forma diferente, têm necessidades diferentes e temos que nos adaptar. E é isso, é esse detalhe que nós conseguimos, pelo menos tentamos, os nossos formandos dizemos que sim, pelo reconhecimento, pelo feedback que nos vão dar. O feedback é bastante positivo, sim. O José está aqui uma colega que está a perguntar qual é o hospital em que está a exercer, porque a colega não a ouviu. Centro Hospitalar, Poupa de Barzinha e Vila do Conde. Poupa de Barzinha e Vila do Conde, ok. Se no breve resumam, é o melhor do país. Acredito que sim, porque não, não é? Poder a minha chefe estar a ver, por isso eu tenho que dizer estas coisas. Claro, mas temos aqui educadoras que trabalham em contexto hospitalar, que estão a dizer que trabalham como educadoras no Hospital Garcia de Horta, e há aqui outra colega que eu já reconheci pelo nome, que também acho que é educadora no Santa Maria, se não estiver em erro. Mas, oh José, pegando agora aqui, entrando no nosso tema, que nos traz aqui hoje um bocadinho, se nós pensarmos aqui, num dos cursos que vocês têm disponíveis no vosso site, e eu já vou partilhar o site e o link todo aqui para todas as pessoas poderem dar uma vista de olhos, num dos cursos que vocês têm disponíveis, e que acredito ser de bastante procura por parte das instituições, é o da prevenção e o controle de infecções em instituições escolares. Neste sentido, na sua experiência, qual é a melhor forma de prevenirmos infecções numa creche ou num gerente infecção? Temos muito aquela ideia de dizer, o meu filho hoje veio do infectário, não foi para o infantário. É uma piada que se faz, vem do infectário. Como é que nós podemos prevenir isto? Bem, eu podia estar aqui a noite toda a falar sobre isso. Nós tínhamos formação e estávamos quatro horas, e mesmo no final das quatro horas as pessoas continuavam com dúvidas e dúvidas, e dúvidas e dúvidas. Nós temos inúmeras formas de prevenir, efetivamente, estas infecções. Algumas que os educadores não gostam tanto, outras que os pais não gostam tanto, outras que nós profissionais de saúde não gostamos tanto, mas o que é certo é que, lá está, há um sem fim de medidas que podem e devem ser adotadas. Eu acho que estas normas, estas orientações, eu lembro das primeiras que saíram. Eu acompanho, já agora só para perceber como é que nasceu este curso. Este curso nasceu muito antes da pandemia. A denominação do curso nasceu muito antes da pandemia. Porquê? Porque eu notava, até porque tinha filhos nas instituições escolares, que havia uma lacuna, ou uma área que deveria ser acrescida de formação e informação, que era precisamente o risco ou a prevenção do controle de infecção dentro do contexto escolar. Até porque lá está a denominação infectário, já exista há milhares anos, estou a exagerar, mas, efetivamente, já existe há muito tempo. Por isso, não foi pela pandemia que se tornou num infectário. Não, não. Eu até acho que é o contrário. Com a pandemia, o infectário desapareceu. Sim. E, pelo menos, não tenho ouvido falar mais minutos com varicela, nem com piolhos, nem com nada, não é? Porque agora está tudo tão esterilizado, tão... Se calhar daqui a pouco já falamos um bocadinho sobre isso também, mas... O que é que nós tínhamos? O que é que eu tinha previsto? Arranjar seis instituições, três instituições modelo, em que eu iria fazer a formação, iríamos auditar a formação, ou seja, perceber se na instituição os critérios, os objetivos e as medidas que nós implementamos estavam a ser cumpridas, e outras três instituições com o mesmo localização geográfica, mas que pudessem servir de comparação, quando nada disso era feito. E queríamos, ao final do ano, apresentar um estudo com os resultados, dizendo que a entidade que recebeu a informação e implementou as medidas conseguiu muito menos crianças doentes, conseguiu muito menos adesões, ou não. O estudo depois ia revelar se isso acontecia na prática ou não. Tudo bem que temos sempre muitas variáveis por trás. O que é certo é que quando isto estava a ser tratado entrou-nos a pandemia. Quando não conseguiram tirar conclusões? Lá foi o trabalho, lá foi tudo. Olha, vou pegar neste curso e vou enfiar na gaveta. Mas depois as instituições começaram-nos a procurar a dizer assim, por favor ajudem-nos que eu não sei como resolver este problema de abertura das escolas. E nós, ok, mesmo sem conclusões, sabendo nós de antemão que será sempre uma mais valia para a instituição, decidimos avançar com o curso. E o que é certo é que foi um curso com muita procura, eu espero, lá está. Para mim, eu nunca revejo sucesso com a quantidade de formantes que nós temos. E eu revejo sucesso com a quantidade de formação e informação que os formantes apanham e consideram isso uma mais valia. E eu digo isso mil vezes e às vezes as pessoas podem pensar, está bem, mas se ele não conseguir ter formantes, se calhar não vai achar. Eu acho que o facto de manter... Mas eu acho que o facto de eu manter a minha atividade principal, eu deixo de olhar, ou não consigo olhar para a escola como sendo uma necessidade objetiva de pagar contas. Por isso tenho muito mais concentração em torná-la uma entidade com qualidade. Porque mesmo que eu não produza, eu estou seguros, meus filhos estão seguros, estamos... Ou seja, eu acho que também isso não me faz avançar ainda com uma separação da minha origem como profissional, porque a partir do momento em que eu olhar mesmo para a escola como uma fonte de rendimento, vai-me deixar de ser uma paixão. E ando um bocadinho nesse entravo. Gosto da paixão, gosto de ver as pessoas no final mais tranquilas, mais conscientes, mais... Ó José, e já lhe aconteceu poder ver o impacto da sua formação depois em situações que lhe aparecem na urgência? Não sei, se calhar ainda é cedo para tirar essas relações, mas será que a longo prazo acredita que essas questões todas que estava a falar dos primeiros socorros pediátricos se calhar vão minimizar a idas às urgências ou a idas às urgências de uma forma mais contextualizada? Será? É esta também a sua missão, se calhar um bocadinho, não é? Diretamente são raros os casos, porque nós como somos uma entidade que dá formação a nível nacional, nem todos me aparecem no meu serviço de urgência. Diretamente, já me aconteceu um caso que, confesso, eu disse, pronto, para mim neste momento a escola foi um sucesso. Eu tive uma saída de uma criança em engasgamento, claro, eu faço inemo, por isso que é uma ficha, morada, chegamos ao local, estavam os pais totalmente em pânico e o que é certo é que o pai disse que virou o filho ao contrário, batilhou nas costas, eu disse, muito bem, foi perfeito, o seu filho neste momento está bem e está bem graças a si. E ele disse, sim, sim, que eu aprendi, que eu fiz uma formação. Eu, confesso, eu não me disse, não me identifiquei, não quis louros nenhum, não quis rigorosamente, o senhor entrou e saiu e nem sabia que tinha sido eu que lhe tinha dado a formação. Mas é nestes momentos que nos fazem pensar. A José dormiu bem essa noite, não dormiu? Eu durmo sempre bem, mais ou menos. Sabes o que eu estou a dizer, não, mas sabes o que eu estou a dizer, percebeu, poças a missão está-se a cumprir, não é? É isso, mas é mesmo uma missão, eu acho que quando deixar de ser missão... Eu acho que vamos fazer outro podcast só para falar sobre primeiros socorros e já temos aqui muitas educadoras a fazer perguntas sobre preços dos cursos e de se dá em Visio e se estão numa série de sítios, então aquilo que eu proponho, eu já puse o site aqui da Escola de Teatria, já vou pôr a página também do Facebook e todos os utilizadores de Shadari também têm acesso aos recursos da Escola de Teatria, quem não é um utilizador de Shadari tem acesso também à mesma através do site da Escola de Teatria e através da página que eu colo eu. Só para entrarmos aqui um bocadinho no tema, ou José, diga-me aqui do ponto. Ainda, esta história da esterilização dos espaços e dos espaços estarem completamente demasiado, se calhar, desinfetados e estas coisas todas, diga-me qual é a sua posição em relação a isto, se estamos a exagerar e, portanto, eu li um artigo sobre o facto de as crianças estarem, estiveram em pleno verão com muito mais infecções respiratórias que são típicas de inverno, precisamente porque durante o inverno estiveram em casa e também porque voltam a espaços que estão demasiado esterilizados e estão demasiado protegidos pelo uso de máscara porque toda a gente está à sua volta. Eu sei que isto não estava no guia, mas agora estávamos a falar de esterilização de espaços ou de controle de infecções. Controla, concorda com isto, com a necessidade de estarmos a esterilizarem demasiado os espaços da forma como estamos agora? É uma pergunta com ratoeira, confesso. Sem dúvida, porque nós temos sempre duas formas de encarar a patologia ou a virose ou a infecção vírica, a virose não é o termo mais correto, a infecção vírica na criança. Podemos olhar para isto e dizermos assim, estão sempre doentes, isto não pode ser, se calhar temos algum problema e os miúdos não podem estar sempre doentes e podemos encarar na outra perspectiva, que é o miúdo está a ficar sempre doente, ainda bem que está a construir e a fortalecer o seu sistema imunitário. E então ficamos a olhar para estas infecções víricas e ficamos a pensar se afinal elas são positivas ou não. Isto dava quase um daqueles debates em que tínhamos metade da plateia que ia dizer que sim, outra metade ia dizer que não. Ainda hoje eu tinha essa discussão, ou seja, essa conversa com uma colega, lá no serviço de urgência, eu fiz 12 horas de urgência hoje, e ela dizia mesmo isto, acho que estamos a proteger demasiadas crianças, e daqui a nada temos crianças com muito mais patologias, mais graves, porque eles não estão a construir o sistema imunitário, eles devem efetivamente, ou seja, era aquela parte da bancada que dizia que se calhar é bom eles ficarem doentes, e eu por acaso depois dizia-lhe assim, não pode ser assim tão radical, porque aliás eu reconheço algum extremismo na sua opinião, porque não tem filhos, quando tiver filhos vai perceber que ter-lhes sempre doentes também não é nada agradável. Não, nós temos que faltar ao trabalho, nós temos que fazer uma série de coisas, não é? Olha, o José, eu perdi a ligação ao Facebook, eu acho que estamos no Facebook, mas eu não estou a encontrar porque perdi a ligação, isto hoje não está aqui a correr muito bem, não sei o que é que está aqui a acontecer, o Zoom mudou aqui algumas coisas, não estou a encontrar a ligação, o José consegue ver na sua página a ligação do live? Eu consigo, eu estou a ver. Eu não estou a ver, olha, desapareceu-me e agora não consigo fazer. Aponte. Ah, já está aqui. Pronto. Péssima-se, desculpa, não estava a aparecer. Isto o Zoom mudou aqui algumas configurações e eu não estava a aparecer. Sim, eu percebo o que o José está a dizer e de facto vão sempre haver duas pontes, duas pontes de vista, vão sempre haver também os dos profissionais e depois também vão haver sempre os dos pais. E é por isso, por exemplo, que temos sempre muitas discussões sobre a febre, poder ou não ficar na escola com febre, ir ou não para a escola com febre, a dar-se um medicamento e ficar, a dar-se um medicamento e ir para casa. Nós temos todas estas rivalidades, entre aspas, ao longo dos anos. A pandemia só vem pôr travão a isto porque agora se uma criança tem febre, obrigatoriamente tem que ir para casa, não é? Depende, mas supostamente sim, tem que ser. E eu não queria entrar, ou melhor, antes de pensarmos no tem que ir para casa e o pai tem que ir para baixo e não sei das quantas, vamos pensar na criança, não é por causa do que nós estamos aqui. A criança está em condições de frequentar uma unidade escolar com febre, nós estamos em condições de trabalhar com febre. Exatamente. E levanta-se a questão, a gasto em trípte pode ou não pode ir para a escola? E eu se tivesse uma gasto em trípte queria ficar no meu sofá próximo de uma casa de banho. O miúdo é igual. Exatamente. Vamos pensar mais no bem-estar da criança, não propriamente se eu tenho que ficar de baixo ou não, se pode contagiar ou não aos outros. Efetivamente pode, mas depois entrarmos nos extremos, pode, mas faz parte, faz parte do crescimento, da maturação, as escolas têm que ser capazes de dar resposta a esse tipo de situações. Não acredito que seja e não é uma crítica. Atenção, eu não estou a dizer que a escola, toda a gente sabe os rácios que tem de educadores, barra auxiliares de ação educativa, barra crianças, e toda a gente percebe que uma criança com uma necessidade especial por estar doente, não estou a falar de crianças com necessidades especiais, uma criança que está doente, precisa de uma atenção, que quer colo, que quer contacto, que quer, é impossível nós termos 10 pessoas dentro de uma sala, vamos ter 2, 3 no máximo e então essa necessidade não vai ser satisfeita, vamos ter uma criança que está desconfortável. Se está desconfortável é muito mais confortável em casa. Claro. José, por aí está mais que justificada, nem vale a pena entrarmos na fase seguinte porque nesta já justifica o facto da criança poder ficar em casa. Sim, mas por exemplo, eu não queria entrar por aqui, mas apesar de concordar a 100% com o que está a dizer, mas por exemplo, nós quando temos bebês em berçário com a dentição que fazem febres baixas, mas que fazem febres, estão um bocadinho irritados e nós sabemos que é derivado da dentição e nós sabemos que depois é muito complicado para os pais e existem complicações ao nível de estar a faltar ao trabalho, mas nós sabemos a sociedade em que vivemos e às vezes é preciso, ou pelo menos eu já senti na minha prática profissional alguma sensibilidade de ficar com bebês, com febre ainda que baixa, porque eu sei, nós sabemos ali à partida que estamos a falar de uma dentição, que estamos a falar que a criança está, porque está minimamente bem comigo, não é? Portanto, porque está o seu conforto. Vamos entrar nos primeiros paus. A definição de febre, ou entende-se que a criança tem febre, ou entende-se que nós devemos preocupar-nos com a febre num momento absoluto para nós, que é qual? Quando a criança está desconfortável, ponto. A partir daí temos ou não que lhe dar a devida importância. Se a criança tem febre, está desconfortável, precisa da tal atenção. A dentição, os dentes ou a febre dos dentes, como vocês quiserem chamar, não sou eu que o estou a dizer, mas eu acho que quando nós começamos a usar esse termo, depois acaba por ser desculpa para tudo. Se calhar recebemos um idoso de 80 anos que também deve ser dentes, é dentes, é dentes, é dentes, é dentes, e às vezes deixamos prolongar outro tipo, nós temos que verificar aquilo que são os chamados sinais de gravidade, que são os sinais tranquilizantes na febre, para perceber se efetivamente eu tenho que intervir ou não. Não, só depois de eu despistar isso tudo, agora, lá está, assumindo sempre que é dentes, que pode ou não dar febre, não estou a entrar por aí, mas percebo, depois o que acontece? Temos criança que efetivamente com patologia respiratória, com sinais de gravidade... Então, num mundo sem Covid, o José está a dizer que deveríamos ter nos nossos regulamentos internos que uma criança, a partir do momento que faz febre, deve tomar um antipirético e ir para casa, portanto avisar o encarregado de educação para ser recolhido e ir para casa. Estou a perguntar. Eu não estou a dizer isso, eu não estou a dizer isso, isso já é dito há muito tempo. Todas as unidades escolares já tinham uma coisa que se chamava sala de isolamento, que a criança casa desenvolva doença súbita, devia ser colocada na sala de isolamento e ir aguardar que os pais chegassem a casa. Com o Covid, a única alteração que aconteceu foi eles colocarem a sala de isolamento em prática, porque ela já existia. Ninguém inventou a sala de isolamento com Covid, eu não sei se tem essa noção ou não. Sim, mas eu pelo menos falo na prática, nos sítios em que eu trabalhei, os colegas que me estiverem a ouvir me corrijam. Eu nunca, até ao dia de Covid, coloquei nenhuma criança em sala de isolamento, independentemente se tinha febre com 38 ou se tinha... eu nunca coloquei uma criança em sala de isolamento, pelo menos nos sítios em que eu trabalhei. Mas já era isso que estava preconizado. Eu também confesso, só conheci uma instituição e o visitei dezenas de instituições e continuo a visitar, nós vamos dar formação em logo, chegámos a isto, só conheci uma instituição em que isso acontecia. Em que colocavam de facto pré-Covid, estamos a falar pré-Covid. Pré-Covid, foi a única que eu conheci no país e até posso dizer que foi na Maia. Eu cheguei lá e até foi a primeira vez que eu tive conhecimento do que era uma sala de isolamento. Confesso, eu pensei, sala de isolamento, coitadinhos, vão para ali de castigo, mas depois pensei que ela explicou-me que efetivamente não era a sala do castigo. Vão para lá com o adulto e estão lá acompanhados até o encarregado de educação. Ah, não, é porque a criança inicia uma patologia respiratória, que tem febre, nós se preparamos do grupo, fica aqui nesta sala à espera que os pais venham buscar. E eu, olha que engraçado. E foi aí que explorei mais o tema, já estamos a falar disto há 4, 5 anos atrás, foi aí que eu comecei a ter conhecimento do que era uma sala de isolamento. Com a entrada da pandemia, a única coisa foi tornar a sala de isolamento execuível, ou seja, para todas as instituições que no regulamento já dizia que era necessário, se verificar o regulamento para abrir uma instituição deste género, lá diz que é obrigatório ter uma sala de isolamento. Uma coisa é ter, uma coisa é usarmos, não é? Por isso é que eu estava a dizer. É tão único que eu falei. O que faltava era colocarmos, não é? Eu, pelo menos, há aqui várias colegas que já estão a dizer que sim, que trabalham em sítios com sala de isolamento, que desde a Gripaq começou a utilizar as salas de isolamento, e várias, temos aqui várias experiências, de termos colocado ou não termos colocado, de ver sala e não se usar, pronto, há aqui várias experiências. Então, agora com o Covid, o que tornou-se ainda mais visível a necessidade de se utilizar as salas de isolamento? E, agora, a primeira pergunta que eu lhe queria fazer, aqui relativamente a isto, é hoje foram anunciadas mais medidas de desconfinamento, não é? E, portanto, desaparecem uma série de regras do ponto de vista de espetáculos, eventos desportivos, casamentos, mas para as crianças muito pouco ou nada mudou, não é? Portanto, em termos de creches e de pré-escolar, as regras são precisamente iguais, pouco que mudou relativamente a maio de 2020, portanto, agora com o que saiu em setembro de 2021. O José concorda com as medidas que saíram, com as orientações? Nós, quando fizemos esta formação e desmistificamos cada um destes pontos que tem aqui nestas orientações, e, efetivamente, o que valeu-las hoje outra vez, atrás para a frente, elas colocou nada a mudar, mas uma das coisas que eu acho que toda a gente concordou no final do curso foi, bem, isto se calhar, mesmo que acabe a pandemia, nós vamos manter, porque só vemos um resultado no meio disto tudo, que é proteger as crianças. E eu sei que, nós quando lemos isto, pensamos, distanciamento, distanciamento, como é que eu vou distanciar as crianças? Isto é impossível, isto é impossível, e praticamente vivemos obcecados com o distanciamento, esquecemos das outras 999 medidas que até são possíveis de colocar em prática. Aliás, nós até dizíamos, eu estava a ver exatamente a mesma notícia, que dizia bares e discotecas, e estava uma pediatra ao meu lado e dizia assim, ui, já vão abrir? E precisam, e depois dizia assim, as máscaras mantêm-se nos centros comerciais e outro sítio qualquer, Gela. Nos hospitais não, já podemos tirar a máscara então? E eu virem para elas e dizia assim, podemos, acha que vai tirar, Gela, e eu provavelmente já nunca mais tiro, bem, vou-me reformar e vou andar com a máscara, porque percebemos que mesmo para nós, que estamos ali em contacto com crianças, e quando estamos em contacto com crianças, eles estão sempre para cima de nós, espirram para cima de nós, ninguém consegue controlar isso, e se calhar aquelas gastrointritis que de vez em quando apanhamos, que nos miúdos deixam-nos doentes, a nós deixam-nos 3 dias de coma, conseguimos evitá-las dessas formas, se calhar até vamos optar por manter a máscara e por fazer essas coisas todas. Muitas das medidas que nós vemos aqui, e nunca podemos, até porque as circunstâncias são diferentes, os nossos miúdos ainda não estão vacinados, acredito que quando estiverem vacinados poderá haver uma diminuição de medidas. Agora, as medidas que está a ver são para pessoas que supostamente já terão sido vacinadas, e quem apregoou as vacinas e continua a aprovar as vacinas, e bem como o Estado fez, tem que dar algum benefício a quem já tomou essa vacina. E depois temos que perceber outra coisa. Economicamente, nós o que é que fazemos a essas empresas? Alguém me pergunta assim, qual é mais importante? A saúde e a economia? Eu acho que andam, sim, quase as duas, um bocadinho de mal, de maldade, assim, para mim. Então vamos pensar, vamos pensar, numa das medidas que menciona os pais não entrarem nas creches de infância, por exemplo, e nós vamos pensar que 85% ou quase 85% da população acima dos 12 anos está vacinada. Portanto, os pais, vamos acreditar que na sua grande maioria está vacinada, e que entra dentro de uma instituição de máscara. Então porquê que ainda continuamos a defender que os pais não entrem nas instituições como medida de prevenção à transmissão do Covid-19? Se eles também estão de máscara. Por isso é que nós temos que desmistificar essas medidas. Não diz lá nenhum que eles estão proibidos de entrar na instituição. Ah, então é isso que nós queremos entrar. É proibição ou são medidas de orientação? Aliás, está aqui escrito em letra de afetão. Orientações, não só normas. Então, mas é por isso que eu trouxe aqui, José, para nos dizer até que ponto é que você acha que há medidas, na sua opinião, claro, que são orientações ou que são obrigatórias na sua opinião? Sempre que possível devemos proteger o grupo. E eu falei muito nas bolhas de segurança, nos grupos, nas turmas. Quanto menos pessoas estiverem em contato com aquela turma, menos pessoas estão em risco. Se acontecer o termo de um positivo na sala, serão menos pessoas que poderão estar expostas a esse risco. A última coisa que eu quero é que na minha bolha de segurança entrem todos os pais, todos os pais das outras... Ou seja, devemos evitar, minimizar. Aliás, nós quando falamos nisto falamos sempre em minimizar, não em fechar-lhes a porta. Há instituições que os pais sempre entraram dentro da instituição. A criança era entregue no hall de entrada, devidamente identificado, com uma fitinha vermelha que impedia os pais de passarem da fita vermelha... Mas o impacto disso numa criança em berçário, em plena adaptação, ou qualquer criança até aos 3 anos, o impacto nos pais e o impacto na criança é enorme e a relação que se priva entre adultos é enorme. E aqui a questão é, é perigoso um adulto entrar com a máscara para deixar o seu filho? Se ele não toca em nada, ele desinfeta as mãos, ele está de máscara. Por isso é que no berçário, se há um impacto, se a escola considera que existe um impacto, ele pode entrar. Mas então tem que ter as escolas a assumir o risco. A escola não assume o risco. A escola tem uma linha orientadora que deve cumprir o máximo que puder. Agora, estas linhas orientadoras, muitas delas que estão aqui, por recursos físicos, por recursos humanos, não são possíveis de ser aplicadas. O que não pode acontecer é, por exemplo, haver um foco de contágio dentro de uma instituição escolar, chegar lá ao lugar de saúde, trazer as orientações e nada disto for cumprido quando todas estas recomendações podiam ser cumpridas. Isso é que fica mal na instituição. Claro. Agora, se eles souberem justificar o porquê... Eu percebo isso, José. Mas imagino, se eu pensar que uma mãe de uma criança de dois anos, três anos, cinco anos, três anos como um dos seus filhos, que se cumprir todas estas orientações, que vai ficar a comer separado das outras crianças, que vai brincar o máximo possível separado das outras crianças, que os pais também não vão poder ter visibilidade daquilo que são os seus trabalhos na parede, daquilo que é o seu ambiente educativo. E poder partilhar... Há um afastamento... Ou seja, estamos a andar anos e anos para trás naquilo que é o envolvimento parental na vida escolar, em nome de uma pandemia que eu respeito e não sou negacionista, muito pelo contrário. Sou a favor das vacinas, fui publicamente muito aqui e vão-se vacinar. Mas aqui o que me custa é perceber que continuamos aqui a sacrificar um bocadinho de crianças pequenas, em nome também de uma prevenida transmissão, mas de crianças que pouco sofrem com esta pandemia, no sentido que as crianças podem apanhar a Covid, mas não temos dados muito graves relacionados com as crianças. Eu sei que podem transmitir à restante comunidade, mas os pais, se entrarem de máscara, eles não estão a reventar a bolha, até lançar a discussão, eles não estão a reventar uma bolha na medida em que eles estão... Se eles vão de máscara com os filhos para um centro comercial... É aqui que pergunto a coerência disto, e é por isso que estamos a refletir, eu não acho que haja certos nem errados, e é por isso que gosto de escutar a sua opinião, porque já me fez pensar aqui em coisas que eu ainda não tinha pensado. Nós não podemos desculpar, ou melhor, não podemos tentar nós descuidar-nos com base em exemplos de outros locais, outras instituições, outro tipo de modelo de negócios, outro tipo de modelo institucional. Eu gostava e tento, e acho que consegui, fazê-los perceber que isto é bom para eles e é bom para as crianças. Quando me diz, nós não podemos deixar as crianças brincar, eu basta me ir ali ao recreio do Gonçalo e eles são todos aos beijos e aos abraços uns com os outros. Agora, não partilham o recreio com os miúdos mais velhos, não partilham o recreio com os... Mas dentro da mesma sala estão todos misturados, é a bolha de segurança deles. Eles brincam com outras crianças, sim, perfeitamente, e aqui diz, efetivamente... Portanto, se houver aqui alguém que não pratique isto e que conheça que não pratique, por favor, ouçam isto, as crianças podem dar abraçadas umas às outras e brincar-mas com as outras. Porque isto vai da nossa interpretação do que está escrito, José. E é isto que eu tentei ao máximo desmistificar. Pois. E o mais importante, e é uma das coisas que diz, num ponto 6, por exemplo, garantir o número de crianças por sala de forma que, na maior parte das atividades, não dizem todas as atividades. Mas que seja maximizado o distanciamento entre as mesmas... Como é que nós maximizamos o distanciamento entre bebês numa sala em que estão todos a explorar livremente o espaço? Nós não os podemos manter em cadeirantes. Mas não vai maximizar dentro da sala. Vai, por exemplo, proteger os bebês dos miúdos mais velhos que se calhar até partilhavam o mesmo espaço. Pois, então é importante que haja formação das pessoas para podermos entender isto. Ora, por exemplo, se me disser assim, eu tenho uma piscina de bolas e ponho quatro de bebês lá dentro, não preciso fazer um desenho para perceber que se calhar não me fica muito bem lá fazer uma piscina de bolas para eles meterem todas as bolas nas bocas, vamos ter que arranjar outra atividade. Agora eles vão andar todos na mesma no chão. Agora é importante perceber... Aliás, esta medida... E vão colaborar mesmo uns aos outros, independentemente das bolas. Esta medida já devia ser aplicada muito antes da pandemia. Porque efetivamente eu pôr uma criança com seis meses junto com uma criança de cinco anos, que até pode estar saudável, mas vai-lhe passar o seu sistema, ou melhor, a sua carga viral, que a criança não tem, o de seis meses, e que vai ficar doente. Se faz bem, lá está, temos o extremo. Os pais não gostam, as crianças estão doentes, tem que faltar o trabalho. Se faz bem, faz, porque a criança vai ganhar imunidade. É assim que eles ganham imunidade. Temos sempre as duas formas de ver a coisa. Agora, o que se pretende é, lá está, é proteger as crianças dentro da sala, dentro do seu espaço, não propriamente partilhar salas. Porque quando há essa partilha de crianças entre salas diferentes, se há um positivo, fecha a escola. Qual foi a bolha de segurança que foi criada dentro da instituição escolar? Que minimizar contágios é que foi feito. Ou seja, o que o José me está a dizer, então, é que temos todos, de alguma forma. Ou seja, eu não invejo mesmo quem esteja neste momento a coordenar pedagogicamente, ou em direcção técnica, ou a presidir instituições neste momento. Porque têm em mãos uma responsabilidade muito grande. Por um lado, temos aquilo que o José está a dizer, e muito bem, não é? E que nós temos que proteger as bolhas, e também não fica bem para uma instituição ter um surto, ou que pode ter um surto, mas que esse surto depois recaia na sua responsabilidade de não ter prevenido o suficiente. Mas, por outro, temos todo o desenvolvimento e aprendizagem de um grupo de crianças que não pode, e o envolvimento parental também, que não pode ser prejudicado. Sou pena de continuarmos com estas medidas que, na minha opinião, algumas são exageradas. Na minha opinião, muito pessoal, os pais não entrarem nas instituições, eu não consigo ver um ganho nisto, José, eu não consigo. E eu digo-lhe uma coisa, se eu fosse levar na minha filha, o ano passado, quando levei com seis meses para a creche, e eu não pudesse ver e presenciar o que presenciei, é horrível, não consigo colocar isto por outras palavras, é horrível, é horrível para a educadora, para a auxiliar, e é horrível para a mãe e para o pai, e depois para o bebê, se nós estamos aqui para o bebê, isto é mal para o bebê. Na minha instituição onde eu tinha o Gonçalo, nós sempre entramos, entramos na entrada, tinha, efetivamente, a zona de transição, onde eles tinham a bolha de segurança depois da zona de transição, antes da zona de transição era a zona comum, até porque a porta da entrada era mesmo ao nível da rua, por isso, ou os pais ficavam à chuva, ou então tinham uma zona para se protegerem, a escola, muito bem, limitou uma zona dentro da própria instituição, a zona suja, a zona limpa, e isso funcionou perfeitamente bem, não associávamos a zona de transição. Qual era a única diferença para há dois anos atrás, ou para um ano atrás, a única diferença é que eu deixava o meu filho na zona de transição e não deixava no primeiro lance de escadas lá em cima, mas eu entrava dentro da escola, e tenho a certeza absoluta que a instituição estava... Mas entrava no molde de entrada, José, não é a mesma coisa que ir à sala e ver uma mãe poder conversar com os adultos da sala, observar a sala, ter até a oportunidade de em alguns segundos ver o filho entrar e interagir com o espaço, ou ver como é que vai abraçar um dos cuidadores, seja o educador ou o auxiliar. Eu acho que há aqui, acho que tem que haver países das duas coisas, eu sinceramente acho que tem que haver aqui alguma reflexão sobre algumas destas medidas, e custa-me ver, e é por isso que me custa ver o desconfinar de toda uma sociedade, mas que continua a penalizar os mais pequenos, sou pena da saúde mental dos mais pequenos também. Onde é que fica a saúde mental? Nas instituições, porém, eu tenho passado, não sinto penalização neste momento, os pais vão à sala? Se forem necessários, os educadores lá estão para os receber, e os pais vão à sala, se acharem de entenderem que é necessário que a criança, e que até pode ter 3 anos, estamos a falar no empresário, mas pode ter 3 anos, é a primeira semana de escola. Sim, 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 e 5, e 5, não é? E 6, quando entrou no primeiro ciclo, e por aí fora. Eu não li no lado nenhum que os pais estão proibidos de entrar na escola. É recomendado? Nós protegermos a nossa bolha de segurança, não é proibido. Eu concordo consigo, eu concordo consigo. Mas acho que se coloca uma responsabilidade muito grande em cima de quem dirige instituições. Muito grande. Eu vi, eu notei essa dificuldade. Eu, por exemplo, ainda hoje continuo a visitar instituições que tomaram medidas drásticas que não estão escritas de lado nenhum. Desinformação, excesso de zelo, mas eu reconheço. Eu estou a falar das instituições que eu conheço, por onde eu passei, mas também lá está, visito algumas que efetivamente tomaram medidas drásticas. Eu pergunto, mas isto não está recomendado, não está escrito, porque é que estão a fazer isso dessa forma? Tem que haver uma justificação. Mas porque há medo, José? Todos nós temos medo desta pandemia, ninguém quer. Ninguém quer ter uma criança infectada, e nem quer se criança infectada vai infectar algum idoso na sua família. Ninguém quer isto. E então agora vou-lhe tocar na frase final, com que eu muitas vezes terminava estes cursos de prevenção e controle da infecção. Vencer a pandemia não é destruir o vírus, porque ele vai fazer parte da comunidade por muitos e largos anos. Vencer a pandemia é perder-lhes o medo. Conseguir viver normalmente a insegurança sem o tal medo. Agora pergunto-lhe, acha que vamos continuar com a máscara a trabalhar com crianças o resto da vida? Nós no hospital provavelmente durante muito tempo. Mas em contexto escolar? O resto da vida nunca poderemos saber, porque se calhar daqui a um ano isto multa, se calhar daqui a um ano aparece-nos outra Covid-22. Nós nunca sabemos amanhã, se está em conta de mutação. Acha que devíamos continuar com a máscara? Se for necessário e se for mais seguro para todos, não temos outra hipótese. Percebe? Sim, claro. Claro que sim. O facto de estarmos cansados de a usar e de sabermos que podem existir repercussões no desenvolvimento da linguagem, uma série de coisas, nós sabemos disso, mas se calhar era o mal que nós temos que pagar por um bem comum. Eu consigo compreender perfeitamente isso. Mas você, o próprio... Uma pergunta aí. O que eu estou a perguntar é, aprendermos a viver com este virus é aprendermos a estar constantemente de máscara, inclusive em contexto escolar? Era essa a minha pergunta. Eu não consigo prever o amanhã, mas se tiver que ser, não vamos ter outra alternativa. Eu não sei que variante vai aparecer a seguir que nos vai condicionar ainda mais. Fizemos duas doses garantindo que as duas doses eram suficientes, já percebemos que não, que vamos ter que haver um reforço, haverá outra dose. Será que a terceira dose é suficiente? Será que vai haver uma nova variante? Neste momento, está comprovado para mais ver, eu era cético quando me diziam assim, ui, máscara em Portugal é impossível, a nossa cultura não está para aí virada, vai ser impossível nós colocarmos as pessoas de máscara. Eu achava que era impossível. Não foi. Ou seja, como... Concorda com a recomendação de máscara a partir dos seis anos? Isso confesso. Acho que eles não são tão maturados ou com tanta maturidade. São todos? Não. Não há duas crianças iguais. Mas, por exemplo, eu na primeira vez coloquei a máscara a uma falda, ela pegou na máscara, tirou a máscara, limpou a mesa e ia pôr a máscara outra vez. Qual é a vantagem de colocar uma máscara numa criança assim? Porque não percebe, não tem essa capacidade. Eu sei que há pais de me dizerem assim, ah, está bem, mas o meu filho consegue direitinho, perfeito, já percebeu, já entendeu, mas a capacidade de concentração de uma criança para manter as regras. Nós adultos não conseguimos, faltamos de fazer as negras com a máscara, quanto mais a criança. Eles não recreiam. Se calhar metem as máscaras todas no chão e de quem nada já nem sabe quem é a máscara de quem. É um bocadinho... Acho que ainda são muito pequenos. E daí a medida da DGS de apenas... Fortemente recomendada há maiores de 5 anos. Fortemente recomendada se eles souberem manuseada. Se eles não souberem, não é fortemente recomendada. Sim, fala lá isso, desde que saibam controlar o seu uso. Aqui a questão que se coloca é sempre a questão das bolhas. Há aqui muitas colegas que estão a falar sobre a falta de recursos humanos, que esta ideia das bolhas é muito giro e por acaso eu também já tinha falado com alguns colegas que dizem que esta ideia das bolhas é muito giro, mas a partir do momento que chega ao final do dia e começamos a ter que fazer fechos de salas e a mandar funcionários para casa, vamos ter que misturar as salas. Portanto, podemos passar o dia inteiro, toda a gente, cada um na sua sala, recreios à vez e tudo mais. Mas para chegar ao final do dia temos que os juntar, porque não há dinheiro para contratar mais pessoas. Por isso é que eu digo que estas recomendações, por falta de recursos humanos, por falta de estrutura física, podem não ser postas em prática, mas há uma justificação. Aí eu vou fazer uma bolha de segurança. Os miúdos da sala dos 3 anos não se misturam com a sala dos 4 anos. É o que dizem aqui e eu vou tratar disso. Ah, mas usam todos a mesma casa de banho. Então se calhar a bolha de segurança deles é a sala dos 3 e dos 4. Ou se calhar até pode ser mais se não houver... Cada instituição tem que olhar para isto e perceber o quê? O que é que eu posso adaptar? Que sumo a que eu posso tirar daqui para me ajudar a organizar a minha instituição? Não, propriamente o contrário, que é eu não consigo cumprir isto, vai ser uma desgraça, isto é impossível e depois eu acho que barramos logo na parte do distanciamento entre crianças. O distanciamento entre crianças é impossível, elas vão andar aos braços. Eu acho que todos os educadores que tiveram connosco e que depois... Eu dizia-lhes, a primeira coisa que vocês vão fazer quando chegarem à escola e os miúdos virem correr na vossa direção é vocês darem-nos um abraço e pegarem-lhes ao colo. Ei, mas não se pode! É impossível. Vocês vão fazer isso. Eles são os vossos meninos, estão cheios de saudades vossas. Não houve um que me dissesse assim, confesso que o meu coração até palpitou um bocadinho quando ele veio na minha dama, mas eu não aguentei e dei-lhe um abraço. Não, sim, qual foi o problema? Eu já ouvi testemunhos desses, colegas, o ano passado em setembro, quando estava ao telefone, eu voltei da minha licença e falei com imensos colegas na altura, porque sabia como é que estavam a correr as coisas e houve coordenadoras que me disseram a Vanessa, não imagina. Eu que estava aqui desde maio direito a portar-me tão bem e aqui a tentar manter a ordem nas coisas, chegou a setembro e receberam os meninos e vinham me abraçar, eu não aguentei, eu comecei a abraçá-los. Não dá! Como é que nós não abraçamos crianças? Como é que nós não os deixamos abraçar uns aos outros, não é? Agora, temos um abraço, temos um problema de um abraço. Isto é tão grave, nós não temos o problema do abraço, o abraço é uma coisa maravilhosa. Exatamente, não é um problema. Se calhar temos outro tipo de medidas que nós, por exemplo, eu não tenho uma instituição e me perguntei, muito bem, vamos então resolver aqui o problema da hora do almoço. Como é que vocês estão a proteger, como é que estão a minimizar o contacto, proteger-se durante o almoço? Resposta de uma senhora, eu já tratei de tudo, sou normalmente que ajudo as crianças a almoçar, então eu faço assim, eu mal chego, lavo as mãos, ponho umas lubas e dou-lhe comer ao António, dou-lhe comer ao Pedro, dou-lhe comer ao João, dou-lhe comer à Maria e no fim tiro as lubas e ponho fora e volto a lavar as mãos outra vez. Porquê que utilizou as lubas? Porque sim, para proteger, mas a senhora deu-lhe comer a eles todos e não trocou de lubas, para isso não vale a pena usar lubas, mais vale dar-lhe comer ao António, desinfectar as mãos, dar-lhe comer ao João, desinfectar as mãos, e sem minimizar o contacto. Não está escrito em lá nenhum que se tenha que usar lubas, só está a ter um desperdício o uso de lubas. Ou troca de lubas de menino em menino, que eu não recomendo, se não precisamos de uma caixa por dia, ou basta-nos lavar as mãos ou desinfectar as mãos. Ou seja, o mesmo problema, eles tinham inventado ou arranjado uma solução tão complicada e difícil, mas que no fundo minimizava o contágio. Não, eram as mesmas lubas que andavam a limpar a boca dos miúdos. Mas ao José, se calhar, vamos aqui desmistificar um bocadinho. O José tem acesso a mais estudos, está muito mais dentro destes assuntos. E explica-nos um bocadinho qual é o papel das crianças na transmissão deste vírus. Eu já li que tinha uma carga viral muito baixa, mas também já li que agora com a nova Delta, com a variante Delta, que já sofrem tanto como os adultos, tanto ao nível de sintomas como transmissão. Explica-nos um bocadinho, desmistifica aqui um bocadinho isto no melhor que puder, tendo em conta que nós não somos de saúde e como é que podemos compreender este assunto. Qual é o papel da criança na transmissão do vírus? Eu acho que cada semana sai um estudo que nos diz coisas diferentes e contraditórias. Aliás, a Onessa estava a dizer precisamente isso, já que eles vão ser melhores aqui, piores aqui. O primeiro dado e o mais importante de todos, para mim, é que efetivamente eles desenvolvem muito menos doença grave. E se formos ver dados concretos e muitos, se calhar, dos educadores que estão aqui, eu questiono quantas instituições é que fecharam, porque houve um surto provocado pelas crianças, ou seja, em que a criança de uma sala contaminou-se segundo as crianças todas. Alguém vai dizer assim, ah, aconteceu comigo, mas se calhar não vamos todos a dizer aqui o que aconteceu com eles. Se eles são transmissores, sim. Agora, o que é que nós pensávamos no início? Que o facto de eles andarem com tudo à boca, andarem sempre... Aliás, era muito difícil convencer um educador de que os miúdos não iam contagiar ninguém. Quer dizer, o educador olhava para mim e dizia-me assim, eu apanhei gastroenteridos, apanhei viroses, apanhei piolhos, ia voltar-me a dizer que eu não vou apanhar o Covid. Claro, os miúdos vêm para aqui e vão destruir isto tudo. Se se verificou na prática, eu continuo a dizer, muitos dos surtos e muitas instituições fecharam, porque todos os profissionais adultos ficaram infectados. Os miúdos acabaram por sair muito ilesos no meio disto tudo. Então, se calhar temos que nos preocupar mais com as crianças, com o distanciamento das crianças ou com o distanciamento dos adultos. É isso. É que não faz sentido nenhum. É que não faz sentido nenhum. Por exemplo, como eu vi muitas vezes, nós fazermos isto. Estava bem que os miúdos nunca mais iam embora. Ora, ainda bem, olha, já foram o último, agora vamos fazer a limpeza. Tira a máscara, vamos limpar tudo, vamos todos comer, vamos todos não sei das quantas. E achávamos que a máscara nos protegia dos miúdos. E depois, quando os miúdos saíam, já ninguém usava a máscara. Tive uma instituição que fechou, sabe porquê? Porque tínhamos três colaboradores. No início da pandemia, atenção. Três colaboradores que trabalhavam na instituição, mas não trabalhavam diretamente com os miúdos. Ou seja, não tinham nenhuma sala alocada. Ou porque era um apoio, ou porque era um serviço administrativo. E como não trabalhavam com as crianças, nunca usaram máscara. Porque eles achavam, eu não preciso de máscara, porque a máscara é só para quem está dentro das salas com os miúdos. Então, eles entravam em todos os espaços, frequentavam todos os espaços sem máscara, desde que não tivesse lá ninguém, mas lá está a contacto de superfícies. E quando um deles ficou doente, fechou a instituição, que ficaram todos doentes. Mas ficaram todos doentes não por causa dessa criança? Ou por causa dessa criança? Por causa dos adultos, dos três. Dos adultos, dos comportamentos. Então, onde é que está a coerência de... Os adultos podem agora ir para as discotecas, ir para ver jogos de futebol, casamentos, que estão vacinados, mas estar vacinado não implica não transmitir a outras pessoas, não é? E as crianças, que não estão vacinadas, mas também não está provado, que têm a mesma carga viral e que transmitam aos outros da mesma forma que os adultos. Tenham que estar em ambientes, bolha, privados, de uma série de coisas? O adulto só é perigoso dentro da instituição se não tiver, se não tomar cuidado, porque senão tem máscara, está protegido, protege os outros. Ou melhor, protege os outros, não é que está protegido, protege os outros. E acima de tudo uma coisa que é muito importante, está assintomático. Mas assintomático, transmite ou não transmite? Muito menos, mas sim. Mas transmite? Muito menos, mas sim. Oh, Vanessa, eu estou assintomático, mas posso, mesmo assintomático, de vez em quando engasgar a metade, ou as doci delas, ou posso cumprimentar a pessoa com dois beijinhos e já há contacto direto, mesmo estando assintomático, e eu posso estar assintomático e meter a mão na boca e meter a mão numa maçaneta da porta. Eu posso estar assintomático, mas isso é um tipo de cuidados que nós conseguimos fazê-los. Conseguimos, eu estou assintomático, mas não vou tirar a máscara, coçar o nariz, ou como nós vemos muitas vezes, eu tenho que ir à máscara já para fazer esse exemplo. Quantas vezes é que não viu isto? Então, estás bom? Eu estou assintomático, eu acabei de coçar o nariz, acabei de coçar tudo, e bom, tocar no meu colega, aí ele transmitiu, mas ele não sabe. Eu estou assintomático, mas transmitiu. Tocuei na porta de entrada do vírus e foi cumprimentar o meu colega. Dizemos assim, mas agora não se cumprimenta com as mãos, é com os cotobelos. Boa, perfeito. E depois dámos o cotobelo ao colega. Mas depois abrimos as maçanetas e vamos à casa de banho. E, quer dizer, partilhamos todos uma série de instrumentos. Eu juro que eu percebo o que o enfermeiro José está a dizer, eu compreendo, eu aceito. Aceito algumas coisas, há coisas que eu pessoalmente não aceito. Não liguem para isto, isto não é possível. Não corte, claro que não. Claro que não, mas claro que não, nós temos que respeitar isto. Há aqui muitas coisas que nós temos que fazer. O controle de sintomas, a sala de isolamento, a utilização de máscara, eu não estou contra. Eu só lhe perguntei se acha que pelo futuro vai passar a usar por máscara ou não. Por agora eu concordo. Eu não vou ter que sim, nem que não. Não sei, é definido. Agora, há aqui coisas que eu não consigo concordar na medida em que eu conheço o funcionamento de uma sala, de uma instituição, e não consigo perceber porque é que eu haveria sequer de promover o afastamento físico dentro de uma sala. É isto que eu lhe estou a dizer. Ou o afastamento no momento de refeição. Há regulamentos internos de instituições que dizem que as crianças comem viradas todas para a parede. Eu já vi fotografias de crianças a comer viradas para a parede. Isto, e isto não... E nós fazemos isto porque temos medo. E se calhar é ok termos medo, mas se calhar então quem faz estas orientações tem que ser um pouco mais específico e tem que nos explicar aquilo que o José nos está a explicar. Eu acho que foi... Aquilo que me está a dizer foi o que eu senti em todas as informações que dei. Está bem, mas agora é fácil. Mas sempre teve aqui escrito. Nós temos é que perceber e executá-las com os meios. Não dizem lá nenhum que eu tenho que meter os meios a comer virados para a parede. Aliás, e era exatamente o exemplo da senhora que dava de comer a eles. Eu até posso pô-los a 20 metros de distanciamento de cada um. O que é que isso vale se eu vou lá com as minhas mãos e vou mexer neles todos? Para isso, ponham-nos todos as minhas mãos a misturados. Pronto. O que vai dar ao mesmo. Eu ando com as mãos neles todos. Limpo a boca e eles todos. Nunca desinfetei as minhas mãos. Mas se nós estamos a criar os efeitos boas, o que é que me faz as crianças? Se estão o dia inteiro abraçados dentro de uma sala ou a lamber brinquedos e os brinquedos estão lá e vai lá o outro a seguir e lama e mete na boca, porquê é que eu depois os tenho que sentar virados para uma parede? Porque eles não podem estar a almoçar uns com os outros. Podem? A minha questão é, do ponto de vista científico, se uma criança está contaminada com o vírus, com o Covid, e se vai transmitir a outra, ela vai transmitir independentemente de eu estar a trabalhar no afastamento físico ou não. porque ela vai irremediavelmente partilhar espaços, porque está dentro da mesma bolha. Quem é que nós estamos a proteger? A criança ou o adulto, então? Ele não vai obrigatoriamente. As medidas que nós colocarmos em prática podem minimizar-se obrigatoriamente. E o nosso objetivo é minimizar-se. Não é obrigatório. Se fosse obrigatório um positivo numa sala, os outros tinham que ficar permitidos. Mas que medidas? Mas que medidas, então? Como é que eu previno que uma criança não transmita a outra? Eu tenho que trabalhar nessa prevenção? Nós temos que trabalhar, sem dúvida, nessa prevenção. E vocês fizeram isso muito bem. Fizeram. Mas como é que conseguimos? Imagino, se eu estou numa sala com 25 crianças em pré-escolar, ou as tenho sentadas todo o dia e afastadas uns dos outros, ou então eu não consigo prevenir que eles se infectem uns aos outros? Diretamente? Com todas as medidas em cima da mesa? Não. Mas pode prevenir que, por exemplo, o miúdo da sala dos dois anos contamine o miúdo da sala dos três. Ah, então é isso. Então estamos a falar dos efeitos de gole. Os efeitos de gole servem e se nós os conseguíssemos cumprir eram extremamente positivos. É isso que me está a dizer. Agora, dentro da sala, não. O meu maior receio era precisamente esse que me está a falar. Era uma das coisas que eu batia, e batemos isso mil vezes, que é, vocês têm uma missão. E a vossa missão não é combater o vírus. A vossa missão é altamente pedagógica, afetiva. A escola não pode ser vista como o sistema prisional de custóias, ou de passe-ferreira, ou o que seja. A escola é uma escola. Por isso, quando nós falamos em... E eu fiz uma coisa do género quando foi pela Porta Editora, que era reinventar a creche. Nós temos que nos reinventar, para a realidade em que estamos a viver, mas nunca perder o nosso espírito de missão. Porque senão, é assim. Como vi-se aquela fotografia na França, fizeram um quadrado no recreio, metiu cada um no quadrado e disse, pronto, já é isto que querem. Acredito que muita daquela fotografia tenha sido ironia para fazer mesmo, e para se tornar viral, para perceberem que realmente isso não existe. Quero acreditar que não tenha sido assim na prática. Porque eu, como pai, eu entro dentro de uma sala, beijo o meu filho aos abraços, e venho embora sabendo que ele está muito bem entregue, eu entro numa sala e vejo o meu filho sentado num buraco, eu pego nele e venho embora. E venho embora, claro. O José, está aqui uma colega a Fernanda a perguntar sobre a medida dos sapatos. Ainda bem que ela perguntou, porque eu realmente esqueci-me. Concorda com a medida da troca de sapatos? E no sentido que concorda, acha que isso é relevante no controle à transmissão de Covid-19? Esta medida tem um senão, ou melhor, pode ser um bocadinho mal interpretada. Porque, primeiro, o que eles dizem é que só se deve retirar o calçado ou pedir aos pais um calçado de substituição para as crianças que coabitam no chão, que habitualmente é o bursário. O problema é que essas crianças também não vieram com o seu calçado da rua, porque são crianças que andam ao colo, por isso não é esse calçado que vai fazer a diferença. Então é uma medida obsoleta? Desnecessária? Depende da realidade de cada um, porque se houver uma sala em que as crianças de um ano que vêm com os sapatos da rua façam atividades no chão, aí pode ser, percebe? Agora, é uma medida obsoleta que se eu pegar no meu filho, ao colo, pô-lo na cadeira alta, for à escola, tirá-lo da cadeira alta, voltar a pô-lo na escola, e ele nunca pôs os pés no chão nem na rua. Por isso os sapatos dele estão tão limpos quanto a roupa. Então nós adultos, aí sim, nós deveríamos trocar sapatos ou ter proteções de calçado para ter no interior, não devíamos? Eu, por exemplo, nunca entrei na sala de berçário sem pôr um protetor de pés, e estou a falar antes da pandemia. Já não me era permitido fazer isso. Mas isso podíamos alastrar quase toda a creche, não é? Porque em toda a creche a criança ainda vai... Aliás, em todo o creche, claro, a criança também já não lampe tanto o chão, mas também passa a vida no chão a brincar, não é? Sim. Não lambeu o chão. Mas passa a vida no chão a brincar e com as mãos depois metiam-nos à boca e... Quando vocês, e muito bem, pegam-nos legos e deixam-nos brincar com os legos no chão, agora, mesmo se pensar, quer dizer, mas eu ando com os pés no calçado, na rua, temos os animais, e se calhar eu vou estar a pisar, onde põe uns miúdos com os legos a seguir para ele meter os legos à boca, devemos minimizar, não é potenciar. Minimizar, acho que aí... Sim, eu posso lhe dizer que na Irlanda, na minha experiência profissional na Irlanda, em todos os três sítios pelos quais eu trabalhei e os outros que visitei da formação, era sempre obrigatório, quem era visita punha um protetor, os trabalhadores têm sempre calçado indoor e calçado outdoor, portanto, nós não vamos... Lá dentro andamos todos com sapatos específicos e, quando vamos ao recreio, trocamos, portanto, nós não vamos ao recreio sequer com os sapatos de estar dentro de casa, vamos com os sapatos de ir... E nós não fazemos isso na nossa casa? Mas nós não fazemos isso às crianças, por exemplo. Crianças de 3, 4 e 5 não lhes trocávamos os sapatos, eram momentos que estivessem a chegar. Mas, por exemplo, chega o legado de saúde e dizem assim, muito bem, vocês estão a trocar os sapatos à entrada, não estamos nesta sala. Mas porquê? Está recomendado. Não trocamos, porque estas crianças não andam, por isso os sapatos delas não entram em contato com a via pública. E o legado de saúde dizem assim, ah, ok, está justificado. Ok. Mas sim, eu estou percebendo o que é que está a dizer e, de facto, pelo menos para mim, pessoalmente, faz-me sentido. Vou ver aqui o que é que quem nos está a ouvir também está a dizer. Nós fazemos isso em casa. Eu acho que se bem os sapatos da rua às vezes dizemos assim, não vou com os sapatos da rua, põe o meu quarto, para a minha... Se calhar deixo os sapatos da rua à porta, até ponho os sapatos mais confortáveis para andar dentro de casa. Nós já fazemos isso de uma forma instintiva. Agora lá está, o obrigatório é obrigatório. Desde que haja uma justificação, desde que haja motivo, pode ser obrigatório, pode ser, é uma recomendação. E nós devemos aceitá-la ou não. Não aceitando, justificando o porquê. Se achamos o facto de ser ou não uma mais-valia, porquê que é uma mais-valia ou não. E assim conseguimos... O Ricardo Dias está a dizer que nunca será possível um ambiente escolar completamente acético. Nem é esse o objetivo. Aliás, devemos dizer que a linha de pensadores que se metermos as crianças numa cabine esterilizada, é também não ganhar defesas. Bem, é esse o objetivo. Eu percebo o que me diz. E se calhar daqui, para quem se juntou, entretanto, se calhar não ouviu logo a parte inicial, em que o José disse que muito daquilo que se está a fazer agora na prevenção de transmissão à Covid, já deviam ser coisas que devíamos estar a fazer antes na prevenção de transmissão de infecções. E, portanto, a troca do calçado e aqui estas bolhas, um bocadinho na ideia de que as bolhas entre salas podem ser mais ou menos controladas, também na prevenção de contagens e infecções. Portanto, eu consigo perceber um bocadinho também o ponto que o José está a dizer e não deixo de concordar com algumas dessas ideias. Agora, esta questão das bolhas pode-nos é transmitir uma falsa ideia de segurança, na medida em que são muito difíceis de concretizar. E é como diz, basta a funcionária da cozinha ir dar refeição a três crianças seguidas com as mesmas luvas ou sem lavar as mãos, lá se vai a bolha. Mas sabe o que é que ficou? Muito do que está aqui escrito não fala nessa parte, só fala na parte do distanciamento das crianças. Mas é por isso que eu lhe digo que este documento é redutor de tudo aquilo que realmente nós então deveríamos estar a fazer e não estar aqui preocupados com o ponto 6 de garantir o afastamento, o 7º que é garantir entre mesas versus preguiçadeiras, e que acaba a funcionar e deve corresponder apenas a um grupo. Então, mas uma escola se está a funcionar desde as 8 da manhã às 7 da tarde, num horário de 12 horas, quase, ou 11 horas, ninguém trabalha em 11 horas. Eu sei que é possível fazer o desfazemento de equipas, mas se houver ainda muitas crianças ao final do dia, como muitas vezes há, nós não podemos estar todos a fazer horas extras, como houve dezenas de profissionais a fazer horas extras imensas o ano passado. Isto nós não conseguimos fazer. Se calhar diz haver aqui outras formas de nós conseguirmos... O que é que você acha, José, de bolhas conjuntas? Imagina, haver uma bolha que é a bolha de berçário, sala de um ano. Há outra bolha que é a das salas 2, salas 2. Depois há uma bolha de pré-escolar. Ou seja, bolhas que podem ser de 25 são de 50 crianças, por exemplo. A bolha berçário, sala de um ano, já praticamente existe, porque grande parte das instituições, o educador já é o mesmo, para o berçário barra sala de um ano. Por isso, por aí já está justificado. Agora, como lhe disse, é o ideal. Se não houver recursos físicos nem humanos, é o possível. E se é o possível, eu aceito a recomendação, mas não consigo colocá-la em prática. Tenho uma justificação válida. Eu disse-lhe um exemplo. Tenho os 3 e 4 anos, vou fazer duas bolhas entre a sala dos 3 e os 4, não consigo, porque a casa do banho é partilhada. Então a minha bolha é a sala dos 3 e 4. Tenho aqui uma pergunta da Suzana Meixeto, que pergunta-nos sobre... Quando uma criança tem febre, deve ser ilusulada, e deve só não contactar o Saúde 24? A recomendação é essa. Se o contacto deve ser feito pela instituição ou pelos pais, o que eu recomendava sempre é que fosse feito, pelo menos em conjunto, que é para quando os pais chegarem à instituição, contactarem a Saúde 24 e tirarem a criança da sala de isolamento para a recomendação do Saúde 24. Mas sempre que há febre? O que diz a Direção-Geral de Saúde, sempre que há sinal suspeita de Covid, sinal suspeita de Covid, tem lá na norma deles que um dos primeiros é febre. Eu também não queria grande parte da revolta dos pais neste momento do nosso serviço de urgência dizer assim, bem, coitado do meu filho, já fez 14 testes. Ele sempre tem febre, vocês fazem-lhe teste. Ainda hoje a médica dizia à mãe, mas eu não sei o que lhe faço, não sei o que lhe recomendo, eu só compro a recomendação da Direção-Geral de Saúde. E, efetivamente, se o seu filho tem febre, se o senhor não encontra uma justificação, porque o que é que lá diz? Febre, sem o motivo, é uma causa aparente. Eu só tenho uma causa aparente depois de haver uma observação médica. E, às vezes, muitas vezes, o médico encontra uma otite, temos uma otite. Olha, estou com a minha filha agora em setembro. Temos uma amigdalite, temos uma causa, ou seja, não é Covid, temos uma amigdalite, vai fazer ou não antibiótico, depois temos uma infecção urinária, tem febre, mas detectamos uma infecção urinária. E esse aí... Não se faz o teste. Mas, José... A habitualmente não se faz o teste. Para haver um médico, posso achar que... Mas diga-me uma coisa, eu estou numa sala. Antigamente havia um caso de febre, eu dava um antipirético e ligava aos pais para vir buscar, por exemplo. Agora, eu dou ou não dou antipirético, já tenho ouvido instituições umas que dão, outras que não dão, mas liga-se ao pai para o pai vir buscar, independentemente se damos ou não o antipirético. Por exemplo, não está escrito lá nenhum que nós não podemos dar um antipirético nesses casos? Pois, e qual é a sua opinião sobre isso? O antipirético serve para quê? Para aliviar a criança. Para aliviar os sintomas da criança. Porque está desconfortável. Acha que ia ser o contra uma medida que deixa uma criança confortável? Não. A minha pergunta não era essa, mas ainda bem que respondeu porque eu também concordo consigo. Acho que devemos dar um antipirético enquanto esperamos pelos pais. Mas a minha pergunta não era essa. Mas ainda bem que tocou nisso, porque isso não está a respeito a lado nenhum. Às vezes os educadores pensam assim, está bem, mas se eu der um antipirético o pai depois me lhe vem buscar. Uma coisa não leva à outra. Eu não posso castigar a criança para pressionar um pai para vir mais rápido. E qual é o castigo que eu dou à criança? Não lhe dou nada a ele que fique com febre, que fique desconfortável, e que a temperatura continua a aumentar, e que pode haver o risco de convulsão pela subida térmica. Não há nada que diga que eu não posso dar. Se eu sempre tomei essa atitude, há instituições que nunca tomaram, há instituições que nunca deram... Bem, não está. Às vezes a realidade onde eu trabalhei, uma instituição onde eu trabalhei... Sim, por exemplo, eu tenho aqui colegas que estão a dizer casas bem partilhadas, e se nem pensar... Há instituições que não têm hipótese que existem casas bem partilhadas. Só quem as visita nas delas é que percebeu... Oh, José, diga-me... Mas aqui uma colega está a perguntar-me sobre quem é que gera esta situação. E eu, efetivamente, quando li o referencial, talvez porque não estava tão focada nisso, não fiquei clara, mas... Ou o pai ou a escola devem contactar o Saúde 24 sobre isto, não é? E depois é o Saúde 24 que vai gerir esta situação. Se a febre não se prolongar, a criança no dia a seguir pode ou não ir para a escola, se já não tiver febre. Bom. É uma gestão do Saúde 24, não é? Nós temos um problema muito grande, e aliás, eu tenho aqui muitas pessoas a ouvir, não sei se temos efetivamente alguém responsável, ou, por exemplo, se calhar não lhe vou responder à pergunta, vou lhe fazer uma pergunta. A criança tem uma gastroenterite. Não vamos contar com o desconforto ou não da criança. Pode ir à escola ou não? Na Irlanda, por exemplo, não podia. Tinha que estar 48 horas em casa, não podia ir à escola. A criança tem um conjuntivite, que tem... Nós se formos ver, efetivamente, quais são as doenças de evição para atividades escolar. Ou seja, quais são as doenças que impedem mesmo que as crianças vão à escola, elas estão documentadas. Há um decreto regulamentar que as defino. Não sei se conhece ou não. Sim, sim, conheço, sim. Todos nós temos que o estudar na altura da faculdade. Sabe de que ano é? Não. Ok. E nunca foi atualizado. Nunca foi atualizado. De 95 tem 20 e qualquer coisa anos. Ou seja, ele funciona do tempo em que eu andava no infantário, quase. Muita coisa mudou. Não havendo esta linha orientadora, fica-me um bocadinho difícil. E percebo também, quer dizer, percebo muito bem a comunidade médica, que diz, nós passamos o dia... Eu tenho muitos pais que me veem a um serviço de urgência cujo motivo de ir ao serviço de urgência é preciso de uma declaração médica. Pois é, é o que a Carolina Leitão está aqui a perguntar. Após um dia de febre, pode ir para a escola normalmente, caso eu não tenha febre? Já tive casos desses e não tenho como mandar a criança para trás. Depois também é essa questão de é preciso de uma declaração médica para voltar no dia a seguir para a escola? É super confuso, não é? Eu acho que... Uma criança que faz... Na votária, Primeiro, era obrigatoriamente pedir uma revisão desta norma regulamentar que é de 1995. Principalmente numa altura em que já passamos uma gripe A, já passamos uma... Estamos a passar uma Covid, já passamos a gripe dos porcos, e nunca se atualizou, efetivamente, isto. Enquanto isto não se for atualizar, fica um bocadinho complicado e depois andamos com declarações para trás e para a frente. E, efetivamente, nem todos os personagens são tão suscetíveis a passar uma declaração, nem eles são obrigados a passar uma declaração, porque se eles cumprirem o que diz, efetivamente, o regulamento, não tendo nenhuma daquelas patologias que está no regulamento diagnosticada, pode ir à escola, ponto. É o que diz o regulamento. É claro que nós não podemos tomar as nossas opiniões, ou pelo menos não devemos formar as nossas opiniões por experiências pessoais, mas eu, pessoalmente, já tive casos de febre com a minha filha, eu fui sempre muito bem encaminhada pelo sub-24. Eles sempre me acompanharam e disseram-me quando é que eu precisei de ir ao serviço de urgência e quando é que eu não precisei. Quando disseram que eles esperam. Eles até fazem a consulta de acompanhamento, ligam para si mais tarde, para perguntar se a criança não deu, se não puderam. Sim, 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 ligam. E dizem-me mesmo, se a febre não... Eles dizem-me que medicação é que deve fazer, ou que deveria fazer, o antipirético de 4 em 4 horas interscalado, por exemplo, e que se em não sei quantas horas não... É dois dias, penso eu, que se não melhorar, aí tem que ir então ao médico. Mas é óbvio, durante esses três dias eu mantenho essa minha filha comigo, não vai para a escola, se tem febre não vai para a escola, fica comigo. É isto, se calhar também, que os pais também têm de entender, não é? Independentemente do COVID. Eu não vamos pensar... Eu prefiro pensar na proteção da criança quanto doente. Claro, claro. Preciso de apoio em casa. Claro, claro. Mas é contagioso ou não? Lá estamos nós, preocupados com um aspecto muito importante, mas esquecemos, mesmo que seja contagioso ou não, mesmo que seja que eu tenha que pôr baixo ou não, ele está confortável para ir para a escola, coitado, ele está doente. Claro, claro, é isso mesmo. Aqui as coisas estão todas a falar. Uma coisa certa. Sintomáticos, pela proteção da criança, não. É só por isso. E da criança e depois do grupo também, não é? Temos os dois pontos dos especialistas, os que dizem assim, mas o grupo só vai beneficiar porque vão ficar todos doentes. Lá está, alguém está a dizer aqui, há uma comissão de especialistas, nomeados para rever o regulamento, mas não chega a um acordo. Eu acredito que seja mesmo assim, porque nós temos mesmo linhas de pensamento completamente diferentes. Por exemplo, eu li alguém que dizia assim, as crianças com varicela deviam ir para a escola. Crudo, isso é sério, mas isso nunca foi. Sim, mas o ideal para apanhar a varicela é na idade pré-escolar, porque é onde tem menos riscos para a saúde, por isso... José, mas elas apanham porque a varicela só manifesta-se sintomas quando já está em cubar há sete dias, ou há quatro ou o quê, portanto, a partir dos outros estudos já apanharam ou restantes, não é? Só queria dizer que eu estou a partilhar opiniões dos outros, não há as vezes assim, mas não estou a dizer que devem ir ou não, estou a dizer as opiniões que muitas vezes partilham que devia ser uma das doenças de evição, porque efetivamente... Acredito mesmo que eles não cheguem a acordo tão cedo, não é fácil conseguir chegar a um acordo para... Eu tenho aqui colegas que estão... Pronto, o José também está a acompanhar aqui a participação de quem nos está a ouvir. Pois, a André está a falar o contágio que acontece muitas vezes antes da manifestação dos sintomas, isto o enfermeiro José há de saber melhor do que todos nós. Agora temos aqui a Teresa Lassalete Fernandes que pergunta qual a opinião do enfermeiro José sobre os objetos vai e vem. Ou seja, os brinquedos de casa fazem sentido irem vir indiariamente na sua opinião? Eu vou voltar à questão, nós achamos que isso às vezes é um problema por causa da pandemia. Na instituição onde eu tinha os miúdos, eles já não podiam levar brinquedos de casa, porquê? Porque as crianças viam um brinquedo novo que não tinham na escola e queriam, a criança que o leva diz que é dele e não partilha porque foi ele que o trouxe e isso sempre gerou conflitos e então os educadores pediam-nos sempre a sensibilidade para não acontecer. Durante a pandemia já tive momentos em que efetivamente o Gonçalo não se queria desfazer do brinquedo e há sempre o bom senso para deixar o Gonçalo entrar com o brinquedo e há mínima oportunidade. Ele é retirado, ele é distraído e não houve um impacto de choro nem de birra por lhe ter retirado um brinquedo à força. Minimizamos o risco de contagem, minimizamos a entrada e saída de brinquedos, minimizamos, mas naquele caso específico não foi possível e como não foi possível o profissional que estava do outro lado foi sensível para receber a criança com o brinquedo e depois retirá-lo quando ele... E o objeto de transição não existe? O objeto de transição que a criança leva? Sim, aquilo que serve de transição entre a casa e a escola, que a criança não larga ou que associa, principalmente neste momento de adaptação, é fundamental para algumas crianças, não para todas. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acabou de me responder. Para algumas crianças é fundamental. Se é fundamental, é fundamental. Percebe? Sim, 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 sim. Claro que sim. Fundamental. E é fundamental nós protegermos as crianças. Só contra o vírus? Não. Contra o vírus, contra os afetos, contra muitas vezes os nossos medos, que transmitimos medos para eles e eles só querem é brincar e descontrair e... E isso é que é criança. E eu, deles próprios, agora aqui, eu sei que uma das perguntas eu já fiz há pouco, mas está muito relacionada com a saúde mental. Eu já fiz aqui um podcast o ano passado sobre o papel da pandemia na saúde mental das crianças e já temos falado aqui com diversas pessoas sobre isto. Acho que é um aspecto que nos preocupa a todos que trabalhamos com crianças e jovens. A saúde mental destas crianças preocupa-nos a todos. E eu, de facto, preocupo-me com os mais pequenos, obviamente, mas depois também com os jovens, com crianças que estão no primeiro ciclo, crianças que estão no segundo ciclo e que começam com os primeiros contactos entre paras, entre contactos diferentes, entre descoberta do corpo, do corpo do outro, já no terceiro ciclo também, portanto, não pensem que estou já aqui a falar que isto é no primeiro ciclo, mas, José, eu sei que estamos aqui por um bocadinho ao tema, mas até que ponto vamos precisar de continuar então a proteger, principalmente se pensarmos que realmente as crianças com mais de 12 anos também já estão vacinadas, mas continuam a ter que usar máscara na escola. Mas os pais, se forem casamentos, já podem fazer outras coisas. Ou seja, eu sei, isto é tudo uma coisa que não devíamos estar aqui a falar, porque não devíamos sentir que se faz um lado e não se faz no outro, mas as crianças e jovens continuam a esquecer um bocadinho à margem disto tudo, não é? Isto é uma das coisas que também eu acho que pode ter sido mal interpretada e eu tenho o trabalho com gente que efetivamente também faz este tipo de gestão de casamentos e parece que eu tenho o teste de Covid, tenho o certificado digital, posso ir ao casamento e não tenho que usar máscara. Não está lá escrito em lado nenhum isso. As pessoas é que muitas vezes assumem isso. Ah, ponha a máscara, por favor. Não ponho porque eu estou... Já foi algum casamento este verão, José? Eu estou a dizer é que as pessoas interpretaram mal. Eu estou a dizer que as pessoas interpretaram mal. Não estou a dizer que a recomendação está errada. O facto de eu recomendar ou as pessoas não cumprirem a recomendação não possa servir para... Mas eles nos casamentos nunca usam máscara, por isso eu também vou deixar de usar. Eles nos casamentos não usam porque estão... A violar a recomendação, não é? Estão a ignorar a recomendação. Lá dizem que eles podem não usar a máscara quando estão sentados à mesa tal e qual como se fosse num restaurante. Agora eu sei, estão todos lá a fazer o pito ao comboio e todos os saltos eles a fazem. As fotografias passam lá para fora, por isso eu percebo que não estão a cumprir a recomendação. É aquilo que os colegas estão a usar à bocada é que é isto, é este sentimento que os pais podem continuar a fazer a vida que querem mas as crianças ainda não. Como há bocado na Tainá também disse os pais podem ir a todo lado menos à escola dos filhos. É interessante isto revela-nos aqui são coisas que nós temos que refletir e eu agradeço mesmo muito o José estar aqui porque está-nos a trazer pontos para a reflexão que eu não tinha pensado e portanto, como eu muitas das duas colegas que é a questão que é ótimo pensarmos nas coisas de outra perspectiva porque isto é fundamental e na cima eu desconhecia a sua opinião e ainda é mais fundamental estar aqui com esta opinião porque eu gosto e nós todos estamos a gostar assim. A Rita entrou no quinto ano a Rita entrou no quinto ano mudou de escola eu fui à reunião de pais entramos dentro da escola fomos visitar a escola fui visitar a biblioteca fomos extraordinariamente bem recebidos no primeiro dia de escola uma das coisas que frisaram foi os miúdos que já andaram na escola provavelmente não precisam mas os mais novos podem ser acompanhados pelos pais até à entrada da sala eu também acho que não preciso de entrar dentro da sala mas não fui proibido ninguém me disse que eu tinha que ficar à porta é o primeiro dia é a primeira semana os miúdos não sabem onde são as salas não sabem a localização por isso os pais podem ninguém proibir entrar na escola e não estavam errados os miúdos precisavam desse apoio precisavam desse acompanhamento há boas práticas por aí e nós precisamos de boas práticas precisamos de escutar boas práticas uns dos outros para perceber que não temos todos que enfiar a cabeça com uma afestruz debaixo da areia e encarar isto à letra há aqui coisas que se calhar temos como enfermeira já está a dizer que se calhar olhar com outros olhos e esta história dos pais olhar com outros olhos e o do nono ano precisa que eu acompanhe à sala? diga do nono ano não mas estou-lhe a falar de creche e pré-escolar e pré-mei-ciclo estou-lhe a falar de outras faixas de etária e agora diga a Maria Rita precisou que eu acompanhasse à sala? não ela queria que eu deixasse nas esquinas já tem vergonha que eu vá com ela até à porta quanto mais até à sala quem me dera a mim que ela me deixasse acompanhar até à sala já se nota aquela pré-edolescência que eu disse não pai não precisas de trazer à porta eu vou sozinho eu já consigo claro que sim eu também acho que sim eu também não iria querer que ninguém me fosse levar no que interesse mas o pai o pai hoje pode entrar sim pai mas não precisas podes ficar aqui à porta claro que sim e podes ir já embora que eu já vou lá para dentro José relativamente aqui à massivação à massificação dos testes estão aqui colegas a perguntar se vale a pena fazer fazer testes agora na sua opinião claro eu vou lhe dizer a minha opinião também muito exera eu tenho feito testes praticamente a toda hora eu compro passo a vida a fazer para me manter minimamente segura a mim e com quem estou porque não me quero privar dos meus familiares mais próximos e portanto vou fazendo testes a toda hora mas gostava de ouvir também a sua opinião em relação a isso devemos fazer testes não devemos é insignificante não vai ter papel nenhum na transmissão tenho porque consegue identificar positivos por isso isso é positivo mas aparece muitas crianças crianças são crianças eu estou a falar crianças 18 menos 1 ainda vem à pediatria por isso com 17 anos que fizeram o autoteste foram lá sem comprar um teste porque deram uns inspiros porque tiveram 18 menos 1 é pediatria por isso com 17 anos 364 dias ainda vem à urgência pediática a pediatria não é só até aos 12 é até aos 18 18 menos 1 menos 1 dia ok está bem e fazem um autoteste e temos muitos contratos porque eles fazem autoteste porque começam com a primeira sentia a garganta arranhar parece que perdi o paladar o nariz entupido decidi fazer um autoteste e vi que era positivo liguei para a saúde 24 em caminhão para o serviço de urgência ou seja alguma utilidade eles estão a ter porque provavelmente esse adulto ou não viria ao serviço de urgência ou desvalorizava e acabava por não por consagiar mais colegas não é? agora confesso da forma como nós fazemos um teste da forma como é feito o autoteste nós colocamos quase 10 centímetros de cotonete até à nasofaringe o autoteste se for só feito aqui na na cavidade nasal pode ter muitos falsos muitos falsos negativos sim a mim preocupa-me precisamente aquilo que me falava há bocado que um autoteste seja utilizado para me desculpar ou para para eu me descontrair ao ponto de já não precisar de cuidados nenhum vamos todos para uma festa porque efetivamente se me preocupa a mim preocupa-me o facto de abrirem as discotecas se for com base no autoteste se calhar então José mas por outro lado eu não queria entrar por aqui porque eu sou mesmo prova de vacinação mas por outro lado eu posso estar vacinada e por estar vacinada posso ir a uma festa e estar mais descontraída na mesa e estou na mesa com as pessoas a comer e não estou a um metro das pessoas e eu estou vacinada mas ainda assim eu posso estar positiva e contagiar as outras pessoas mas não me foi obrigado nenhum teste eu tive colegas positivos vacinados e ficaram positivos outra vez pois lá está então quer dizer que ou seja não era melhor todos termos sempre que ter um teste para poder entrar nesse tipo de eventos e pronto do que só vacinados isto na medida em que o mesmo vacinado eu posso transmitir às outras pessoas apesar de eu ser prova vacinação eu sou mesmo prova vacinação estou a perguntar se não é melhor continuarmos com testes massivos de continuarmos com esta regularidade de testes de toda a gente o risco minimiza bastante se pelo menos se eu já tiver a capacidade de não frequentar qualquer um destes espaços se tiver sintomas ok então se eu não tiver sintomas posso frequentar estes espaços eu não estou a dizer isso eu estou a dizer pelo menos aqui já temos uma grande edição de contagem eu posso lhe dizer que existem muitas pessoas que estão sintomáticas desvalorizam e partilham e fazem e como é que há agora neste momento 180 surtos em escolas e em Portugal acho que era 180 que eu li havia cerca de 180 surtos nós temos o positivo temos a escola que pelo menos aquela turma ou aquela sala que terá que ficar protegida eu acho que é isso que eles identificam como sendo uma sala que fechou e identificam como sendo um surto digo eu não desconheço quais são os critérios que eles estão a fazer para ativar esses casos todos no nosso caso específico ou melhor eu acho que deve ser isso que eles identificam como tal ou seja eu acho que eles não identificam como surtos e identificam como 180 salas ou 180 escolas que já tiveram que fechar ou ver a sua atividade letiva interrompida pela Covid aqui te colocam algumas questões eu estou a lê-las também mas por exemplo falar na parte dos 14 dias dos 14 dias de isolamento não faz sentido eu fazer um isolamento de 14 dias se efetivamente eu já fui vacinado por exemplo mas ainda continua a ser obrigatório ou não estou lhe a perguntar mas não sei mesmo eu acho que depois depende um bocadinho da recomendação que o delegado de saúde nos dê muitas vezes os pais ficam não é porque não ficam em isolamento direto ficam em isolamento porque lá está os miúdos como não são vacinados eles têm que ficar com os miúdos em casa os pais acabam de ter que ficar a acompanhá-los não propriamente por eles porque eles não são um contacto direto são um contacto de um contacto mas alguém tem que ficar com a criança em casa e os pais acabam de ficar em isolamento precisamente por causa por causa disso mas não está por exemplo muito bem definido pelo menos eu ainda não li se esses pais podem ou não sair sair à rua podem sair à rua eu não quero entrar por aqui porque não acho que vamos todos ganhar com isso mas por exemplo se o pai de uma criança for um caso positivo a criança testa negativo mas está em casa em isolamento profilático mas a restante turma pode continuar na sua vida normal porque aquele que era o ponto de contacto com a turma testou negativo os contactos de contactos não são não são não tem ok e vamos entrar aqui nas nossas perguntas finais quem ainda quiser colocar aqui questões o enfermeiro José Coentrão também está a seguir as nossas perguntas mas ela é móvel dele portanto podem colocar aqui as vossas perguntas a Cláudia diz como é possível sermos agora tratados quando nos informam que o objetivo é testar o pessoal docente e não docente no arranque de abertura das creches mas já estamos ao serviço há 23 dias isto faz sentido? Eu sou profissional de saúde segundo o governo fui testado dezenas de vezes desde o início da pandemia nunca ninguém me fez um teste eu nunca fiz um teste por isso nós fazemos o que podemos com o que temos acredito que não seja fácil e que quando eles libertam qualquer tipo de recomendação tentem iniciar o seu cumprimento mas é impossível chegar a todas as escolas ao mesmo tempo pelos recursos que temos que já são escassos eu vi muita gente a queixar-se aqui recursos, recursos, recursos nós na saúde também recursos, recursos recursos e recursos eu tenho um pessoal que está nos centros de vacinação que não para estão lá de manhã tarde e à noite alguns dos nossos formadores têm alguma disponibilidade diminuída precisamente por isso e José eu não tenho mas me pode se eu estou no centro de vacinação de manhã à tarde e à noite nós não conseguimos sair de lá e quando achamos que aquilo ia diminuir já nos estão a falar na terceira dose por isso se calhar já não vai ser bem assim é recurso é impossível nós conseguirmos testar as escolas todas antes de abrirem não há enfermeiros para conseguir testar toda a gente não há quando continuamos com o processo de vacinação em massa os enfermeiros já estão a vacinar ou estão a testar ou estão extremamente bem organizados eu só tenho a elogiar eu tive uma experiência extremamente positiva tanto quando tive que fazer testes eu ou a minha filha ou para vacinação tem uma organização exemplar como o enfermeiro já estava a dizer há pouco até nos ligam para fazer o acompanhamento mesmo quando o teste é negativo portanto fazem quando é a teste depois também nos ligam para fazer só porque fomos a uma unidade de infecção respiratória e fazem-nos o acompanhamento independentemente de ter havido teste ou não nós no serviço de agência estamos sempre a dizer mal deles mas é porquê? porque eu sendo na triagem recebo 10 crianças vindas da saúde 24 penso logo eles mandam-te para aqui eles não fazem nada as crianças para que que ligam para a saúde 24 vem tudo para o serviço de agência esquece-me das outras 90 que eles conseguiram orientar como eu não apanho as 90 que ficaram em casa só apanhei as 10 estou-me a queixar mas isso faz para quem está dos dois lados ou melhor quem percebe o mundo dos dois lados vê perfeitamente que não é bem assim a mesma coisa acontece no centro de saúde o centro de saúde eles não atendem ninguém mandam toda a gente para o hospital eles mandam 5 para o hospital atenderam 50 mas eu só vi os 5 por isso eu vou me queixar e vou reclamar e vou dizer mal deles não consigo porque efetivamente eu não posso reclamar de um serviço que eu não sei como é que está a funcionar e provavelmente está a funcionar bem e agora lá está os que eu apanho ao final do dia porque já fecharam porque já estão sobrecarregadíssimos mas a coisa mais fácil de fazer é queixarmos é e é o sistema a funcionar e enquanto nos queixarmos eu acho assim eu acho que vocês profissionais no terreno estão de parabéns e merecem o reconhecimento de toda a sociedade porque se houve alguém que foi aqui alguém a lutar contra este Covid-19 foram vocês médicos, enfermeiros, auxiliares, voluntários 24 se não fossem vocês nós não estávamos tão bem como estamos de certeza aliás nós começamos mais cedo e quando recebemos as primeiras orientações da Direção-Geral de Saúde tivemos exatamente as mesmas as mesmas respostas as mesmas expressões eu sou maluco isto é possível como é que eu vou dentro de um hospital fazer uma sala Covid e uma sala não Covid nós fizemos obras por cima de obras nós fizemos o plano A, o B, o C, o D e fomos tentativa e erro estamos todos a aprender quem imita essas recomendações também está a aprender imite e muitas vezes o que é que faz? Rever mas estas foram feitas a dia 13 de maio de 2020 e foram revistas e atualizadas a 9 de setembro de 2021 há aqui coisas que poderiam ter sido acrescentadas e que o informeiro José já falou muito bem de coisas que podiam estar aqui e não estão e coisas que estão aqui poderiam ter-se a estarem aqui um bocadinho mais clarificadas é só isto? é só esta? diga? pelo menos não é esta não é esta este decreto de 1995 há sempre pior é verdade temos sempre a ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio meio vazio olha eu vou entrar aqui nas perguntas da praça estamos a terminar se aqui a pergunta que eu faço sempre que conselho nos dá a nós profissionais que estamos a escutar mas também a nós enquanto pais há aqui muitos de nós que não somos profissionais somos pais e muitos que acumulam a função de sermos pais e profissionais que conselho é que tem para nos dar José? acima de tudo eu acho já o disse e repito nós temos que aprender a voltar à nossa normalidade sendo que será sempre uma nova normalidade mas convém recuperarmos tudo aquilo que tínhamos com uma segurança diferente apenas e só isso não deixar dos afetos não deixar das ligações não deixar de visitar quem nos é próximo como foi feito muitas vezes ah eu já não vou ver os avós o que é que lhes mata mais rápido o Covid ou o facto de não verem os netos perguntem-lhes e vão-se surpreender com a resposta é mesmo isso? e o meu pai dizia eu morro e se não ver os meus netos tu nem brincas quero lá saber do vírus estamos estruturados e definidos por isso aquilo que nos define como seres humanos diferente das outras espécies nós temos que ver e manter e como eu lhes disse eu não vejo que este vírus vá desaparecer tão cedo estamos todos à espera do dia em que a doutora Marta Temida aparece lá toca a campainha e diz assim acabou não vai acontecer pois não pois não nós temos que aprender a viver com ele com a máxima segurança da mesma forma que a história nos ensina que aprendemos a viver com outros vírus e com outras coisas todas que nos foram acercinados atualmente a vacina até pode ser incluída no plano nacional de vacinação na vacina anual que fazemos da gripe se calhar até a vacina pode ser incluída uma nova estilo e a partir daí a vacinação acaba por ser incluída fala-se inclusive de começar a ser o vírus pode emparquecer o nosso sistema imunitário pode fortalecer a seleção natural pode nos dar vantagem a nós e não ao vírus e o dia de amanhã é uma indefinição o que convém é nunca perdermos a nossa essência e digo isto muito em termos dos miúdos a mim preocupávamos educadores de infância os professores perderem a sua eu não diria motivação mas perderem a sua essência a essência que lhes fez escolherem ser profissionais nesta área à custa de um vírus isso é sair derrotado aí eu saio vivo mas perdi a essência da minha profissão porque agora já sou com medo já não faço atividades com os miúdos prefiro deixá-los sentados cada um no seu quadrado e então não e é por isso que é fundamental estarmos aqui a escutá-lo hoje porque o José conseguiu-nos olhar aqui para o documento com outros olhos que não algumas coisas eram as que eu esperava noutras não é tanto mas agradeço a mesma o debate porque foi bastante positivo e obrigou-me a pensar em coisas que eu não tinha pensado e quando eu digo a mim provavelmente estou a falar aqui em nome de muitos colegas que nos estão a ouvir porque de facto há aqui coisas que temos que quer a gente goste quer não mantê-las e há outras que podemos se calhar interpretá-las de outro modo não é? e o José durante esta conversa conseguiu-nos mostrar alguns exemplos disso mesmo não é? o desafio foi nosso profissionais de saúde também o desafio foi também nós profissionais de saúde porquê? porque nós quando contactamos com o vírus quando ouvimos falar do vírus com todo aquele boom de comunicação tinha colegas tinham medo de se aproximar dos doentes falavam com os alunos e até imaginar o velhinho de 90 anos que precisa ser posicionado ah mas ele não precisa de nada ninguém prescreveu medicação eu não vou lá não mas eu não posso porque eu sou enfermeiro eu tenho que ir lá eu tenho que cuidar não é tratar nós não tratamos nos cuidamos e cuidar é estar presente é suprimir todas as necessidades que o doente tem naquele momento aí deixamos de brincar com as crianças porque agora só vamos lá e colhamos o sangue fazemos a nobulização e vai embora os meus que querem aliás estratégias não farmacológicas para tratar a dor é distração é imaginação teleguiada é eu tenho que intervir eu tenho que encher o balão e se calhar não passo o balão uns para os outros se calhar tiramos os marcadores dentro do serviço de urgência porque um pintava e o outro pintava e não pode haver partilha muito menos dentro do serviço de urgência mas temos as mesmas estratégias para brincar com eles o brincar faz parte eu sei que se eu disser aos meus colegas então hoje fizeste muitas coisas eu olha fiz três técnicas de extração eles ficam vai mas é trabalhar não fizeste nada mas o nosso trabalho efetivamente no serviço de urgência depois passa muito por aí e houve uma fase de adaptação no início com medo com susto nós éramos tratadores não éramos cuidadores e repreendemos e rapidamente demos a volta e passamos a ser cuidadores e passamos a fazer aquilo para o qual nós fomos chamados e para o qual nos fez seguir esta profissão uns sim outros não outros eu costumo dizer eu sei que vocês a Vanessa também é educadora de infância eu sei que vocês escolheram educadores de infância porque ganham todos 10 mil euros por mês depois dos impostos pagos depois dos impostos por isso não tinham não tinham outro motivo pelo qual não podem perder é exatamente esse motivo que vos fez escolher estar aí que provavelmente não foi monetário José agora última pergunta como é que podemos saber mais sobre a escola de pediatria eu já puse aqui as páginas mas um pouco mais sobre o vosso trabalho que forma é que nos pode ajudar a nós educadores pais profissionais escolas através da escola de pediatria através da nossa escola é assim nós fazemos formações eu vi aqui algumas questões que me colocaram no início nós fazemos efetivamente formações em todo o país às vezes ainda hoje me ligava uma senhora que me questionava assim mas você vai dar uma formação isso tudo mas vocês são de Vila do Cone a nossa sede é efetivamente em Vila do Cone até vos posso dizer que nunca fizemos uma formação em Vila do Cone assim um coisinho irónico porque efetivamente a nossa sala acaba por ser um bocadinho o país e agora com a com a pandemia com a videoconferência que nós utilizamos em muitas das nossas formações temos formandos África do Sul Brasil Irlanda Inglaterra e são portugueses e efetivamente ganharam com isto uma possibilidade de fazer formação connosco para além dos nossos cursos que estão disponíveis no nosso site temos muita formação que é formação à medida ou seja a instituição tem um determinado problema ou levanta um determinado problema gostaria de investir um bocadinho nesta área e nós conseguimos trabalhar são cursos que nós acabamos por não divulgar porque são cursos chamados sim são mais direcionados mas fazemos muito temos praticamente a nossa COCLUS que é o curso de primeiros corros e o suporte básico de vida pediátrico noto muito que as pessoas falam como sendo devia ser uma necessidade ou deviam ser praticamente obrigatórios para todos os profissionais na Irlanda é obrigatória de dois em dois anos qualquer profissional que trabalhe com crianças tem que fazer o curso de primeiros corros de dois em dois anos é obrigatório senão deixa de poder exercer mas no nosso caso a direção gestal se recomenda que todos tenham formação de primeiros corros e é renovada a cada cinco anos não são dois são cinco lá está gostava mesmo muito que não olhassem para as formações de primeiros corros ou de suporte básico de vida como formações de enriquecimento curricular não é esse o objetivo da nossa formação às vezes as pessoas perguntam mas olha eu só vou se fosse certificado não devia ser esse o propósito por acaso isso é um mal da nossa profissão não ligo todos os cursos são certificados nós certificamos são certificados se colocamos tudo na plataforma sigo temos certificado de formação profissional agora tudo bem que eles depois também mudam um bocadinho a mentalidade quando frequentam a formação e percebem bem eu vim aqui caí de paraquedas mas afinal aprendi alguma coisa isso para nós não é nada mais satisfatório do que isso então o suporte básico profissionais e para pais também não é porque os pais também se podem inscrever em vossas formações havia no vosso site que também é o nosso curso de primeiros corros é útil tanto para pais como para educadores de infância como para professores como para avós temos cada vez mais avós como para pais homens eu digo isto porque 99% do nosso policial mulheres andam sempre a perguntar os homens não se interessam por este tema então por acaso neste último sábado nós fizemos uma formação dia 18 não é nessa sábado fizemos também com vocês e tinha lá um senhor na parte da tarde e eu muito bem tens aqui um homem e diz ele estou obrigado a minha mulher obrigou-me estar aqui hoje não sei se foi verdade ou não eu estou a dizer isto que ela está aqui atrás está a acabar mas sim temos muitos avós que frequentam as nossas formações e lá está sendo uma mais-valia para nós é um sucesso uma mais-valia para eles a Sandra Caravos está a perguntar se pode ir a instituições ajudar os primeiros escorros pediátricos vão ou vocês também vão presencialmente não é? sim nós neste momento por exemplo curso de primeiros escorros pediátricos até o fazemos maioritariamente por videoconferência mas vamos a instituições eu não queria dizer o nome das instituições podem às vezes não querer mas tivemos em Vila Franca de Xira agora recentemente tiveram já tivemos que uma colega dizer estiveram aqui mesmo ao meu lado que estiveram no Centro Social para o Desenvolvimento de Sobralinho não foi? foi no Sobralinho tivemos no Sobralinho fomos dar primeiros escorros e já fomos lá duas vezes e está previsto irmos à terceira porque acho que ainda falta mais são mesmo aqui ao lado são mesmo aqui ao lado é como nós já estamos em Vila do Conde é mesmo aqui ao lado olha já estamos a terminar muito obrigada José olha foi mesmo como a Tainá disse há pouco e eu concordo com o que a Alice pensava que viemos para aqui mandar abaixo as orientações afinal foi melhor que isso porque foi viemos a entender como agora disse a Amélia acho eu viemos a entender para perceber e também depois orientar a nossa prática e isso é essencial entendermos as razões para as coisas e eu agradeço mesmo muito o seu contributo depois de começarmos sempre em contexto formativo quando demos esse curso muita gente dizia-me assim afinal isto não me exce de cabeças não é? nem deve ser não é? nem deve ser agora e ainda bem que foi esse o feedback que nos deram hoje foi mais um sucesso já valeu a pena estarmos aqui no fim de 12 horas de trabalho ainda estou aqui eu só tenho a agradecer porque a sua vida não é nada nada fácil e eu tenho mesmo muito a agradecer o facto de estar aqui hoje muito obrigada José depois se quiserem fazer perguntas ao José vão à página que eu já partilhei aqui ou à página de Facebook ou ao site quem é utilizador da Childary também no clube pode encontrar as formações da Escalpidiatria estas formações e outras que lá estão e quem quiser continuar a ouvir este podcast porque não ouviu todo ou porque quer partilhar com alguém ou quer pôr amanhã na hora de almoço enquanto estão a almoçar com as colegas e estão-nos a ouvir é no YouTube no Spotify em todas as plataformas de podcast amanhã já lá vai estar portanto partilhem com quem com os vossos coordenadores entre colegas e definam aqui outras formas se calhar de olhar para este tema ou não ou continuarem como estão o que é importante é refletirmos aqui todos juntos Obrigada José até à próxima voltaremos a falar em breve de certeza e para a semana vou estar aqui a quinta-feira no mesmo horário às nove e meia com a Ana Azevedo e vamos falar sobre documentação pedagógica até para a semana Obrigada a todos Até à próxima Adeus